Senhoras e senhores, nosso bom dia a todos. Havendo o quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho aberto à sessão. Estamos com a pauta da sessão anterior. Ata. Perdão, a ata da sessão anterior, senhores conselheiros e conselheiras que aprovam permaneça como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado. Passamos ao processo 24.435, que tem como relator o nome do conselheiro José Augusto Araújo. E estaria aqui em conselho da palavra. Agradeço a excelência ao procurador Sérgio. Bem-vindo ao retorno, senhoras conselheiras, conselheiro Antônio Malheiro. Tratos altos do recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo Ministério Público de Contas, quanto à decisão proferida no Acordo de 1902-2018, segundo a Câmara, que reconheceu a responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira à época, e descumpriu as normas do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, encaminhada à documentação da AFA, a 4ª Inspetoria, que as folhas 17,24, considera conhecer o recurso de reconsideração e no mérito pelo seu provimento para afastar o princípio da insignificância e determinar o ressarcimento de R$ 29,26, apurados como débitos decorrentes de multas e juros, por recolhimento intempestivo. Terminado o processo do Ministério Público de Contas, a indústria procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito, a folha 29, Excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras conselheiros, senhores conselheiros. Trato-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas contra o Acordo nº 1902, barra 2018, da 2ª Câmara do Tribunal, que, em síntese, considerou irregular a contratação de pessoal de que trata o feito originário, imputando multa aos responsáveis, mas deixou de reconhecer dano apurado ao erário, a pretexto de que tal valor é de pequena monta. Postula, em síntese, o conhecimento do pedido por ser próprio e tempestivo, e no mérito suscita a inaplicabilidade do princípio da insignificância do processo interno, à luz do disposto no caput do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, bem como do contido em seu artigo 103, que desautoriza o julgador desta corte a liberar débitos. A análise técnica procedida concluiu que a tese da pequena monta não se sustenta quando se analisa o dano ocasionado pelo conjunto de contratações irregulares efetuadas pela origem no mesmo período, sugerindo conhecimento e provimento do recurso. O feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 15 de março de 2019. O presente recurso é tempestivo, conforme se observa da data da publicação do acórdão em 2 de abril de 2018, de seu protocolo, em 16 de abril do mesmo ano, e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se que o recurso de reconsideração merece acolhimento, pois o julgado deixou de condenar o responsável à restituição do dano apurado por considerar o valor insignificante. A tese da pequena monta não guarda amparo na legislação do tribunal, contrariando expressa disposição legal. Depreende-se do CAPT do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, aplicável como parâmetro de regulação do tema, que, diante de débito, a Corte condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescido dos juros de mora devidos, podendo ainda aplicar-lhe a multa prevista no artigo 87 da referida lei. Igualmente, o artigo 103 do mesmo diploma, de modo harmônico, com a indisponibilidade do interesse público, e ainda com a moralidade e probidade administrativas, estabelece que, a título de racionalização administrativa e economia processual, e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, o tribunal poderá determinar, desde logo, o arquivamento do processo sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para lhe ser dada a quitação. Dessa forma, não resta dúvida de que o órgão julgador não dispõe de poder de liberação de dívidas, inclusive em razão do valor, seja pela legislação local ou pelo ordenamento jurídico pátrio. Ante os postos, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio tempestivo, e no mérito pelo seu provimento para promover sua reforma, com vistas à imposição aos responsáveis de ressarcimento do valor impugnado com seus consecutários legais. É o pronunciamento. Com a palavra do nobre, o conselheiro relator para proferir o seu voto. Grato, excelência. O recorrente afirma que não resta dúvida que o órgão julgador não dispõe do poder de liberação de dívidas, inclusive em razão do valor, seja pela legislação local ou pelo ordenamento jurídico pátrio, pois a tese de, aspas, pequena monta, fecha aspas, não guarda amparo na legislação do tribunal. Encontraria expressa disposição legal, esculpida na Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 54, caput, e ainda no artigo 103 da supramencionada lei. Afirma ainda que a primeira Câmara deste tribunal já vem firmando entendimento no sentido de exigir a devolução do dano, qualquer que seja o valor, afastando a tese de, aspas, pequena monta, fecha aspas, conforme se depreende dos acordos de número 1.756, 2.018 e 1.757. Compulsando bem os autos, notamos que, neste caso, podemos aplicar o, aspas, princípio da insignificância, fecha aspas, pois a turma, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus 138.6697, reformou decisão do Superior Tribunal de Justiça e concedeu a ordem determinada ao trancamento de um processo, determinando, desculpe-me, o trancamento de um processo em que o réu era acusado de furto de um telefone celular avaliado no valor de R$ 90,00. Ora, se a conduta do agente não lesa o bem jurídico tutelado, não causando nenhum dano ou, no máximo, um dano absolutamente insignificante, não há fato a punir por absoluta inexistência de tipicidade, pois, aspas, a conduta que incrimina a de ser equivocadamente lesiva para aqueles valores e interesses expressivos de genuínos, fecha aspas, bienes jurídicos. Dessa forma, voto. Conheço do recurso de reconsideração por seu próprio tempestivo, apresentado pelo doutor Ministério Público e Contas contra o Acordo 1902-2018 Plenário TCE, exarado nos autos do processo número 23, 974, 2017 e 90, e no mérito, nego-lhe provimento em face do princípio da insignificância, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. notifico o sugestão responsável dessa decisão e a verba-se no verbo do Acordo, após a sua formalidade, estilo pelo arquivamento. Excelência, o meu voto. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto pela negativa de provimento. Nós temos mudado o princípio da insignificância por dar razoabilidade em função daquela discussão e realmente os valores, agora, nesse caso aqui, R$ 29,26, R$ 70,89. Então, eu acompanho o voto apenas nessa manifestação do princípio, mas acompanho o voto pela negativa de provimento. Conselheira do Sine Benício. Também acompanho o voto do conselheiro relator pelo desprovimento com fundamento no princípio da razoabilidade. Conselheira Nalu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, da razoabilidade. Foi por unanimidade, mas com mudança no fundamento da decisão. Mas o... Isso. Mas o relator... Se ele era... Catou, não é? Está, claro. Catou, catou. Ficou o voto do relator. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Quero resistir à presença do nosso ex-prefeito Wagner Salles, deputado estadual. Tivemos o privilégio de estarmos juntos na Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, meu nobre sempre deputado Wagner Salles. Passamos ao processo 24.729, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Quem conceda a palavra? Excelência, no mesmo fundamento, só muda que agora a questão de fundo de garantia, mas o valor é R$ 70,65. R$ 70,65. Então, eu dou como lido o relatório, permitam-me e passo a palavra a vossa excelência. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Excelência, perdão, eu até sugeriria que nós, como é a mesma situação, os outros dois, nós podemos... Hoje eu utilizo o terceiro processo do mesmo... Isso, isso. O outro processo, o número 3 da pauta. Os outros dois eu tirei de pauta. O 2 e o 3, né? Então, agora... O 4 e o 5 eu tirei. Ok. Eu utilizo o 2 e o 3. Uma palavra ao Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. É, como se trata do mesmo assunto do processo anterior e como o Ministério Público de Contas é o recorrente, isso, eu considero que não há nenhum prejuízo que o relator passe direto ao voto. O fundamento do mesmo voto anterior, excelência, torta. Com a palavra o nobre conselheiro relator. Passo o voto idêntico ao processo anterior. Mesma coisa. Mesmo fundamento. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheiro do Siné Benício. Acompanho o voto. Conselheira Annalo Maria. Qual relatou, senhor presidente? Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. O nobre conselheiro falou que iria retirar de pauta o processo seguinte. Ok. Retirado de pauta. agora, agora temos, eu passo a condução dos trabalhos ao nobre conselheiro corregidor, Antônio Jorge Malheiro, enquanto vou relatar os meus processos. Pois não, excelência. Então, vossa excelência, só para o seu protocolo, então, eu conduzo aqui, repassando a vossa excelência para a relatoria. Ok. É o processo 132-889. Relatório. Trata o presente processo da consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Aquilândia, senhor Sionaiton, Sionaiton, Rodrigues Stout, solicitando informações acerca da legitimidade de o Poder Legislativo Municipal conceder adiantamento de 13º salário aos vereadores e a possibilidade de fracionar de fracionamento deste valor. Após a distribuição dos autos, segundo o IGCE, emitiu relatório de análise técnica de folha 7-10, concluindo pela resposta no sentido de que o pagamento da gratificação natalina, 13º salário aos agentes políticos só é concedido legal, perdão, só é considerado legal quando instituído por lei específica e que ficará a critério da administração adiantar ou não o 13º salário ou parte dele aos agentes políticos caso a data não esteja regulamentada em lei. Remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio do ilustre procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 14-19. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Trata-se de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Acrelandia acerca da legitimidade do Poder Legislativo Municipal conceder adiantamento de gratificação natalina para vereadores e possibilidade de fracionamento desse valor nos termos do expediente do ofício da Câmara número 107 barra 2019 de 11 de 6 de 2019. A segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 10 a 13. O processo foi encaminhado eletronicamente ao Ministério de Contas no dia 29 de julho de 2019. Cumpre esclarecer que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previsto no artigo 142 parágrafo 2 do regimento interno desta Corte uma vez que não veio acompanhada com o parecer da área técnica ou jurídica da autoridade consulente. Apesar disso o Tribunal de Contas do Estado tem acatado indagações similares como forma de orientar os gestores públicos destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá pré-julgamento de tese. Esclarecido esse ponto passo a analisar as questões suscitadas. O gestor responsável pela Câmara dos Vereadores de Acrelândia consulta esta Corte sobre a possibilidade de adiantamento da gratificação natalina aos vereadores inclusive com o pagamento fracionado do valor. Desde o advento da Carta de 1988 temática demasiado controvertida é o pagamento de décimo terceiro e terço de férias aos agentes políticos. No primeiro momento da jurisprudência prevaleceu a orientação de que o pagamento dessas vantagens de agentes políticos em especial a prefeitos e vereadores seria inconstitucional tudo por força do disposto do artigo 39 parágrafo 4 da Constituição da República que é aquele dispositivo que fala sobre os subsídios então como subsídio seria pago em parcela única houve essa essa pequena dificuldade de interpretação entendendo que não caberia nenhum acréscimo mas logo em seguida esse entendimento foi aclarado. quando o tema foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento do recurso extraordinário 650-898 do Rio Grande do Sul da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso a excelsa corte decidiu por maioria e com repercussão geral reconhecida que o pagamento de décimo terceiro salário e terço de férias a agentes políticos não fere o mencionado artigo 39 parágrafo 4 da Constituição Federal consignou-se pois que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal o que não seria o caso da gratificação natalina e das férias pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual assim o pagamento dessas vantagens aos agentes políticos em especial prefeitos secretários e vereadores não feriria o parágrafo 4 do artigo 39 da Constituição Federal tendo em vista que são direitos assegurados a todos os trabalhadores inclusive agentes políticos e aí transcrevo aqui um julgado desse recurso eu creio que não seja necessário ler integralmente seguindo a mesma esteira de raciocínio da decisão do Supremo Tribunal Federal esta Corte de Contas respondeu positivamente a consulta autuada sobre o número 23 944 2017 dígito 10 confirmando a possibilidade do Poder Executivo Municipal instituir por meio de lei específica o pagamento de gratificação natalina a agentes políticos e aqui é o Acórdão 10.467 do Plenário que também está transcrito aqui destaca-se do Acórdão a orientação de que a legalidade do pagamento da gratificação natalina depende de lei específica do ente público que deverá regulamentar em todos os aspectos o pagamento da vantagem aos agentes políticos essa aliás é a conclusão também do Supremo Tribunal Federal no julgamento daquele recurso que eu citei aqui anteriormente portanto conclui-se que do ponto de vista constitucional o adiantamento de gratificação natalina para vereadores e o fracionamento desse pagamento são possíveis desde que haja previsão em lei específica da casa antes posto este Ministério Público de Contas opina pela resposta à consulta nos termos deste pronunciamento com a palavra o novo conselheiro Valmir Ribeiro para conclusão e voto obrigado seu presidente voto a consulta preenche os requisitos de admissibilidade previsto no regimento interno deste acordo de contas pois que foi formulado por autoridade competente presidente da Câmara Municipal bem como questiona a aplicabilidade de dispositivos legais observa-se no entanto que a consulta não foi acompanhada de parecer de órgão de assistência técnica ou jurídica em desconformidade com o artigo 142 parágrafo segundo do referido regimento porém considerando sua função orientadora este tribunal de contas decidiu pelo seu recebimento para resposta em tese na sessão ordinária do pleno número 1367 em 27 de junho do corrente ano conforme papeleta de julgamento número 009 2019 a folha 3 estada a se manifestar sobre a possibilidade de pagamento do 13º salário e terço de férias aos agentes políticos o Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento do recurso extraordinário número 650 898 por maioria e com repercussão geral pela possibilidade do pagamento das referidas verbas com base neste entendimento da Corte Suprema este Tribunal de Contas já decidiu em outros processos da mesma natureza acordo número 10. 1210 10.467 pela possibilidade de o Poder Legislativo Municipal instruir ou perdão instituir o pagamento do 13º salário e o terço de férias aos agentes políticos detentores de cargos eletivos ou não desde que o faça por meio de lei específica nessa esteira o adiantamento e o fracionamento do 13º salário também são possíveis desde que estejam previstos em lei específica perdão isso mesmo nessa esteira continuo o adiantamento e o fracionamento do 13º salário também são possíveis desde que estejam previstos em lei específica diante do exposto visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da segunda EGCE de folha 7 barra 10 bem como no douto parecer do Ministério Público de Contas de folha 14 barra 19 concluo votando primeiro pelo conhecimento da presente consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Acrelândia senhor Sionaiton Rodrigues Stout respondendo-a no sentido de ser possível ao poder legislativo municipal instituir o pagamento do 13º salário aos vereadores desde que o faça através de lei específica assim como também é possível o adiantamento e o fracionamento destes valores desde que o mesmo desde que do mesmo modo sejam previstos em lei específica dois pela notificação do consulente para conhecimento desta decisão após pelo arquivamento dos autos é assim que voto senhor presidente senhoras senhores conselheiros e senhoras conselheiras em votação conselheiro José Augusto conselheiro Ronald Polanco conselheira Dulce conselheira Nalu com relator se disse assim a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 132 938 da prefeitura municipal de Assis Brasil obrigado senhor presidente senhor presidente eu gostaria ouvindo o ministério público de contas e meus nobres pares votar em bloco os três processos seguintes dado a semelhança dos mesmos ouço então o novo procurador chefe doutor Sérgio Cunha nada opor senhor presidente conselheiro José Augusto nada opor conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Dulce conselheira Nalu com a palavra então o novo conselheiro Valmir Ribeiro relatório tratam os presentes processos de levantamento dos índices de efetividade da gestão municipal e EGM referente ao exercício de 2018 validação 2019 das prefeituras de Assis Brasil Brasileia Pitassolândia de que trata a resolução TCE Acre número 107 barra 2016 após a realização de visitas em loco exames documentais aplicação de questionários entrevistas com os responsáveis e público em geral e análise da legislação pertinente a segunda EGCE apurou os resultados para o ano de 2018 nos respectivos relatórios técnicos onde também sugeriu recomendações o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador doutor Sérgio Cunha no primeiro processo que é da prefeitura de SIS Brasil concluído esse trabalho que já é de conhecimento de todos algumas falhas foram encontradas e nesse município qual foi o resultado da visita técnica o que eles constataram lá deficiências no controle da demanda por creche pré escola ensino fundamental ausência de ampla divulgação do cardápio da merenda escolar ademais na zona rural na escola da zona rural Francisco Chagas de Sousa o professor entrevistado relatou que a escola nunca recebeu visita de um nutricionista quanto aos alimentos relatou que muitas vezes falta comida e é preciso trazer de casa e que é trazido da comunidade para a escola os alimentos que faltam além de uma cota mensal de 10 reais por aluno entregue pelos pais para complementação da merenda ausência de transparência da escala de trabalho dos profissionais de saúde das ações de saúde da atenção básica ausência de controles que permitam atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos que trabalham na atenção básica de saúde bem como inexistência de sistema de controle de ponto mecânico ou eletrônico inexistência de serviços de agendamento de consulta médica nas unidades básicas de saúde por meio de telefone internet etc e deficiência no planejamento municipal em decorrência da ausência de equipe estruturada para realizar o planejamento municipal ante exposto e considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e com isso oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo este ministério público de contas opina um recomendar ao gestor a adoção das providências saneadoras elencadas no relatório técnico de folha 72 a 91 sem prejuízo da divulgação diária ao acesso público em cada unidade de saúde dos profissionais em exercício escalas de trabalho e suas especialidades permitindo um controle social efetivo pela comunicação do que foi noticiado nos itens 2 e 4 deste pronunciamento ao ministério público estadual para as providências que entenderam adotar e pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral consoante prescreve o artigo 4º da resolução TCE número 107 barra 2016 O que temos observado nesse trabalho é que os problemas eles são similares eles são comuns aos demais municípios e o tribunal tem decidido por recomendar ao gestor então essa conclusão a que chegamos aqui neste processo ela serve também para os outros dois vamos opinar opinamos aqui no mesmo sentido são os pronunciamentos com a palavra ao nobre relator para a conclusão e voto obrigado senhor presidente voto visto e analisado os presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas da 4ª IGCE bem como nos doutros pareceres do ministério público especial junto a esta cor de conta concluo votando 1 em todos os processos pela recomendação aos prefeitos e secretários de educação saúde e planejamento dos municípios de Assis Brasil Brasileia e Eptasolândia para a adoção das seguintes medidas a manter um registro nominal das crianças matriculadas nas creches pré-escolas e ensino fundamental e o atualize periodicamente B realizar levantamentos das crianças que não estão matriculadas e que necessitam de creches pré-escola e ensino fundamental e implantar planos de ações para buscar crianças de idade de 0 a 3 anos 4 a 5 anos e 6 a 10 anos que estão fora das creches pré-escolas ensino fundamental principalmente aquelas que vivem em locais de difícil acesso C realizar fiscalização periódica nas unidades básicas de saúde UBS a fim de assegurar o cumprimento e a ampla divulgação das escalas de trabalho serviços oferecidos e da estrutura organizacional como um todo de providenciar a ampla divulgação do mapa de abrangência com detalhamento de atendimento de cada unidade de saúde e equipes responsáveis em locais visíveis e acessível acesso ao público é providenciar estrutura mínima para implantação de controle de ponto eletrônico nas unidades básicas de saúde do município F criar sistema de controle eficaz a fim de favorecer o cumprimento integral da jornada de trabalho por parte dos médicos e servidores em geral G realizar em conjunto com o conselho municipal de saúde fiscalização periódica a fim de assegurar que os médicos e demais servidores das unidades básicas de saúde cumpram com jornada de trabalho integralmente G perdão H implementar um sistema de agendamento para consultas em que a população como um todo possa optar ou programar acesso à unidade básica de saúde principalmente aqueles com dificuldades por questão de logística e constituir comissão para elaborar para elaboração dos instrumentos de planejamento municipal PPA LDO e LOA tendo em vista a melhoria da qualidade do planejamento e da gestão municipal dois nos processos mil perdão 132 938 e 132 943 das prefeituras municipais de Assis Brasil e Epitácio Holândia acrescento ainda a recomendação dos prefeitos e secretários para a adoção das seguintes medidas a dispor de um cardápio da merenda elaborada sob a supervisão de um nutricionista e obedecendo as diretrizes da lei federal nº 11 947 de 2009 e da resolução FNDE MEC nº 26 barra 2013 B oferecer uma merenda de qualidade para todas as escolas da rede municipal principalmente com alimentos saudáveis c c c realizar de forma periódica inspeção nas escolas a fim de acompanhar o cumprimento ou uso integral do cardápio e a adequada manipulação dos alimentos na preparação da merenda 3 em todos os processos pelo encaminhamento dos levantamentos ao Instituto Rui Barbosa para conhecimento 4 pelo encaminhamento dos levantamentos aos conselhos de educação e saúde dos citados municípios para conhecimento e a adoção das medidas que entender necessárias 5 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é assim que voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiros Augusto o pai o seu leito conselheira Dulce conselheira Nalu eu estava contando aqui para o conselheiro Malheiro que nas duas escolas que eu fui visitar lá na Barléia do Valmi e do Polanco na escola Rui Rui Lino eles fazem estrogonofe de machixe porque as crianças em geral não gostam de machixe mas diz que o estrogonofe eu tive curiosidade de perguntar como era a receita do estrogonofe e eles pegam o machixe e cortam pequenininho pequenininho mesmo e aí eles queimam no alho então fica aquela coisinha bem queimadinha gostosa e mistura e bota um pouquinho de creme de leite então fica um estrogonofe de machixe diz que esse estrogonofe de machixe virou o point virou o sucesso então para você ver a criatividade aí a gente vê a diferença do porquê dessas duas escolas se saírem tão bem são pequenas coisas uma das coisas que eu vi que eu não vejo aqui nas escolas de Rio Branco nas duas escolas tinha isso um cantinho lá onde estão se vindo as crianças uma bacia bem simples uma bacia com água uma outra bacia então você a criança sai pega seu pratinho leva lá tira o excesso o que ficou bota ali passa uma primeira coisa na água e já bota no outro canto quer dizer ela não deixa o prato ali na mesa do refeitório ela leva quer dizer isso aí são pequenos gestos pequenos gestos que a gente vê que fazem a diferença por isso que o projeto é a escola que faz a diferença porque realmente são nos pequenos gestos que a gente vê a diferença com o relator conselheiro Ronald Polanco montaria também nos índices sim na verdade eu tenho uns processos também sobre os índices e eu estava nesse encontro junto com o conselheiro Cristóvão em São Paulo e na oportunidade ali vi duas duas visões a do conselheiro cidadino de São Paulo onde faz aquela aquela ação do tribunal de impacto pega o gestor e coloca eu vendo conversando lá com o pessoal do Ceará é muito ruim você expor aquilo que sem avisar mas ficou meio claro assim lá que você não deve expor ninguém assim sem avisá-lo e a visão do Helvestre que foi ele sair daquela daquele olhar os tribunais saíram daquele olhar do cão de caça para o cão orientador então os índices e como ele é um dos mentores dos índices aí ficamos trocando ideias e aqui a gente tem discutido muito essa coisa de você se comprometer com a governabilidade então esse índice aqui é interessante para para a gente refinar ele cada vez mais como tem essas visitas você pode hoje educação e saúde pode ampliar mais ampliar mais e colocar de tal forma que a gente comece a orientar porque a grande dificuldade que tem até para a escola para a educação eu estou ajudando agora a minha mulher vai ser candidata a direção de uma escola e o desafio maior peguei os dados do IBGE é a desocupação dos pais e a desestruturação como é uma região periférica então tem um grau de baixo envolvimento familiar de que forma nós podemos minimizar fatores que podem afetar no aprendizado e com o Helvestre a gente conversou e ele diz olha o grande tchan é cada vez mais você levar a escola para focar no conhecimento o que nós podemos fazer para que o conhecimento seja igual ao que é dado numa escola privada com a escola pública da periferia e como nós podemos isso refletir em indicadores aqui nós temos muitos profissionais sempre se a gente focar numa numa ação que venha contribuir para orientar ter essa visão de cão orientador e o foco seja Helvestre deixou bem claro na exposição lá seja usando a ciência cada vez mais para atingir a boa decisão a decisão acertada e aí tem as experiências que estão sendo verificadas no país todo de que forma você pode estimular essa relação de todos os atores que participam em qualquer atividade do Estado se é na educação você tem alunos professores família comprometidos com a escola comunidade a classe política eu fui lá esse fim de semana aqui lá na escola e verifiquei que tem muitos equipamentos que são subutilizados se você estrutura essas coisas para você diminuir a inadimplência ou a como é que é evasão escolar como é que você pode via esporte via envolver a família os avós enfim tem muitas situações que nós podemos orientar agora precisamos sair do ar-condicionado e chegar lá para fazer esse papel então eu vejo que esse índice de efetividade da gestão pública pode ser um momento importante numa hora de crise em que o estado passa por esse o estado nacional e o local também por esse momento de baixa nível de arrecadação uma despesa que não está compatível com isso então é importante a gente até fazer cada vez mais grupos de trabalho as escolas eu não tinha uma ideia certa mas eles fazem todo mês encontros dos próprios professores e toda semana é planejamento da outra semana ou seja se a gente entra no ritmo desse e planeja também aqui está a situação da ausência de planejamento no município como um todo mas nas escolas não as escolas principalmente as de sucesso tem planejamento constante a escola essa escola que a Alessandra vai trabalhar lá ela sai a previsão era ter um IDEB de 6 eles estão com 6.8 ou seja no ano de 2018 o último IDEB na prova era uma a meta deles era 6 mas chegou a 6.8 então aí você vê que o planejamento é constante o treinamento entre eles é permanente o envolvimento da família é um pouco minimizado mas pode ser ela diz como podemos envolver mais a família para aumentar mais isso então eu vejo aí vendo isso aqui o Alves mandou até um material teórico que ele fundamentou agora ele passou dois meses na Holanda dois meses na Holanda estudando esse novo momento de a gente estudar a política pública e não apenas e política pública se faz com ciência se a gente não usa a ciência nunca vamos ter uma política pública bem desenhada para você tanto desenhar ela com o envolvimento de todos os atores e e depois acompanhar acompanhar bom mas é isso foi é quase um relatório do que tivemos lá junto com o Cristóvão passamos três dias lá eu eu não perdi nenhum momento porque achei interessante a visão que tem também o o Tribunal de Contas de São Paulo coloca duas visões lá ele colocou Cidadinha e Alves depois colocou um cara do um deputado eleito por São Paulo do Partido Novo e um cara do PSOL de São Paulo também e uma pesquisadora da USP ou seja duas visões diferentes de política e uma consciência isso é de manhã foi um debate de dois professores um da PUC de São Paulo e outro da USP com duas visões hoje tendendo para serem parecidas mas tinham posições diferentes anteriormente então esse debate é muito bom para enriquecer a discussão atual qual o caminho que nós vamos seguir é um relato do senhor presidente do que da oportunidade que o tribunal oferece e que nós podemos avançar então acompanham aí o voto e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro Valmir Ribeiro a quem eu passo a palavra para a condução dos processos dos trabalhos agradeço o senhor presidente pela condução dos trabalhos realmente o IEGM iniciou no no tribunal de contas em São Paulo o Instituto Rui Barbosa o IEGM não foi de Minas não foi São Paulo o Instituto Rui Barbosa absorveu e repassou para os nossos tribunais de contas realmente o Roque Cittadini é assim tem uma experiência imensa nisso aí como também o é o verso que era o presidente do Instituto Rui Barbosa à época então foi realmente muito interessante é uma meta interessante é uma radiografia realmente que nós temos isso aí junto aos municípios continuando a nossa pauta passamos ao processo 205-422 que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Maneira quem conceda a palavra Obrigado excelência trata este processo de auditoria realizado na Prefeitura Municipal de Marechal Talmaturgo no intuito de averiguar o planejamento execução da aquisição e aplicação da aquisição de combustível no exercício de 2014 ainda é dos primeiros processos a partir do momento em que o combustível passou a entrar no radar do tribunal hoje eu acho que nós já estamos avançando acho que medicamentos e asfalto compõem também a mesma necessidade de entrar automaticamente no radar sem necessidade de se apontar especificamente alguma coisa este processo ele levantou em síntese três falhas no acompanhamento porque havia pagamento sem processo de documental documental havia documentos sem aplicação e havia compra também de combustível sem o devido processo legal aquele que tinha pagamento sem documentação era o menor a menor parcela que era de 52 mil 435 reais e 58 mas havia pagamento sem comprovação de aplicação sem nenhuma menção no valor de 2 milhões 215 459 reais 56 centavos cabe mencionar que o gestor foi citado por duas vezes insistentemente e ele não deu resposta o processo correu a revelia mesmo com esse tamanho de volume de recursos aqui apontados e a revelia é a tranquilidade da consciência do julgador porque não tem o que contrapor em termos de defesa é o doutor que se pronunciou no processo é o relatório excelência com a palavra ministério de contas de contas para o seu pronunciamento trata-se de auditoria de conformidade na prefeitura de Marechal Tamaturgo para verificação do cumprimento a lei 8666 barra 93 nas contratações e pagamentos de combustíveis em 2014 a área técnica solicitou do prefeito da unidade senhor Aldemir da Silva Lopes esclarecimento e detalhamento a respeito cuja análise constatou ausência de finalidade pública no consumo de parte dos produtos e falta de comprovantes da entrega de outros no total de 191 989 reais 68 centavos além da aquisição de 23 726 litros de combustível sem licitação além de outras infringências à lei de licitação citado gestor este não aproveitou a oportunidade as folhas 79 e 80 foi determinada a complementação da avaliação nos termos ali definidos após o detalhamento restou impugnado o gasto total com os combustíveis diante das infringências catalogadas falta de requisições além do novo achado da aquisição de 89.954 reais e 85 centavos dos produtos sem licitação e sem comprovação de consumo a instrução particularizou as impugnações especificou os seus responsáveis todos citados estendido o prazo para defesa não houve resposta isto posto e atentando ainda para os ditames do capto do artigo 78 da lei complementar estadual número 38 barra 93 sugerimos a conversão nominal deste feito em tomada de contas especial mediante o reconhecimento da irregularidade da gestão imputação aos implicados dos débitos quantificados pela segunda inspetoria acrescidos de correção monetária juros e multas acessória e sancionatória com base no capto do artigo 54 combinado com os itens 2 e 3 do artigo 89 do referido diploma legal é o pronunciamento com a palavra nova conferir o relator para proferir o seu voto obrigado excelência então nessa mesma linha pela condenação do senhor Aldemir da Silva Lopes prefeito municipal de Marechal tão maturgo na época a devolução de 52 mil 435 reais 58 centavos acrescido a multa acessória de 10% em razão de ausência de pagamentos com ausência de qualquer documento comprovatório da aquisição pela devolução de 2 milhões 215 mil 459 reais 56 centavos acrescido a multa de 10% pela ausência de comprovação da aplicação pública deste recurso pela aplicação de multa ao senhor Aldemir da Silva Lopes no valor de 14 mil 280 reais pela aquisição de combustível sem licitação pelo encaminhamento às critérias das sessões para verificação e reautuação porque em vez de inspeção talvez tomada de conta especial envio de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para conhecimento e após formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos com o voto em votação conselheiro José Augusto ponho o voto conselheiro Ronald Polanco ponho o voto conselheiro do senhor Benício conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao próximo processo que é o 24.746 continua como relator nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira quem conseguiu a palavra Obrigado excelência excelência este processo o segundo são dois recursos de reconstrução em cima do mesmo acordo e assim sendo eu pediria para julgarmos eles em bloco Ok senhor conselheiro relator pode continuar Obrigado excelência tratam estes dois recursos um da senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha e o outro do senhor Alcério Antônio de Oliveira tratam dos recursos de reconstrução interpostos em face da decisão contida no acórdão 10.745 deste plenário exalado nos autos do processo 12.401 que apurou irregularidade na obra de construção do centro de alta complexidade de oncologia no Acre um convênio SEAF 497599 naquele acórdão decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator pela emissão de acordo considerando irregular a obra do que estava ali em face de vigência de preços praticados e que considerou de responsabilidade do senhor Alcério Antônio de Oliveira gerente de orçamento da Secretaria de Estado de Obras Públicas e da senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha então secretária adjunta de Obras Públicas pela condenação do primeiro senhor Alcério Antônio de Oliveira e da senhora Ana Cláudia Ramos secretária à época devolver solidariamente a importância de R$ 24.097,14 e ainda a multa de 10% tudo isso em face da área técnica ao ter utilizado a tabela SINAP que é Sistema Nacional de Pesquisa de Cursos e Índice de Constituição Civil constatou a existência de sobrepeso no serviço de alvenaria de bloco de vida assentado com argamassa cimento cabo e disjuntores e que teriam acarretado aquele dano horário encaminhamento de cópia ao Ministério Público Estadual insatisfeitos com o teodo referido a restos recorrentes protocolizaram estes recursos de reconsideração onde requerem anulidade do acórdão sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa anulidade do acórdão sob o fundamento de que não foi chamada o processo a empresa contratada que fosse reconhecida a prescrição do dever de ressarcir o dano apurado ao horário e o senhor Alcério Antônio de Oliveira ainda alega a ausência de nexo de causalidade entre dano e função desempenhada a quinta espetoria realizou análise as folhas 24 a 37 no processo no outro também da forma similar concluindo pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento o doutor paquete também se pronunciou em ambos os processos seu relatório com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento bom o primeiro recurso interposto pelo senhor Alcério Antônio de Oliveira ex-gerente de orçamento da Secretaria de Estado de Obras Públicas em face do acordo número 10.745 barra 2018 do plenário que o condenou a restituir aos cofres do Tesouro Estadual em solidariedade com a senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha ex-secretária de Junta de Obras Públicas a importância de R$ 24.097,14 acrescida de multa acessória em face da ocorrência de sobrepreço na execução do convênio CIAF número 497-599 notadamente no serviço de alvenaria de bloco de vidro assentados com argamassa cimento e areia no cabo de cobre isolado de 95 milímetros e de 120 milímetros quadrados e nos disjuntores tripolar de 300 ampere bom em suas razões na peça vestibular o recorrente alega em sede preliminar cerceamento de defesa e ausência de citação da empresa contratada para atuar no feito no mérito alega prescrição da obrigação de ressarcimento e da multa acessória bem como ausência de nexo de causalidade entre o dano e as condutas por ele praticadas regularmente instruído sobreviveu o relatório técnico de folhas 24 a 37 propondo conhecimento e o não provimento do recurso os autos chegaram ao ministério público de contas em 1º de agosto de 2019 bom da preliminar de cerceamento de defesa compulsão dos autos verifica-se que o recorrente aduz a ocorrência de cerceamento de defesa com base na constatação feita pela área técnica deste tribunal por ocasião do relatório técnico complementar de folhas 159 a 187 de que o relatório anterior teria comparado equivocadamente o fornecimento e a instalação do cabo de cobre isolado de 95 com o de 120 bom em razão desse equívoco o valor do dano apurado anteriormente teria sido majorado em 13.451 reais e 59 centavos sendo que o recorrente só teve conhecimento desse novo valor quando da aprolação do acordo número 10.745 barra 2018 analisando essa preliminar a quinta inspetoria deste tribunal afirma que não houve acréscimo de nenhum fato novo razão pela qual para eliminar deve ser julgado em procedente em verdade ao analisarmos a planilha de composição do processo em apenso observamos que os valores apurados referem-se ao sobrepreço do item cabo de cobre isolado de 120 embora a coluna anterior tenha feito referência de forma equivocada ao fornecimento e instalação do cabo de cobre isolado de 95 no entanto como bem esclareceu a instrução ambos os cabos estavam com sobrepreço sendo que a planilha SINAP de folha 74 acostada antes da citação consigna de forma evidenciada que o preço do custo total do cabo era de R$ 19,80 já o relatório técnico de folha 79 também produzido antes da citação acresce 20% a esse preço a título de BDI elevando-o para R$ 23,76 assim resta provado que os fatos atinentes ao suposto cerceamento de defesa alegado pelo recorrente foram devidamente explicitados no decorrer da instrução processual antes de sua citação ocorrida em 5 de julho de 2016 portanto a alegação de cerceamento de defesa é improcedente dá para eliminar de ausência de citação da empresa contratada o recorrente alega que a empresa MAV construtora limitada contratada para execução dos serviços que originaram sobrepreço objeto da condenação constante do acórdão recorrido apesar de ter sido a beneficiária direta dos valores excedidos em nenhum momento foi citada para se defender no entanto o próprio recorrente informa que notificou extrajudicialmente a aludida empresa a fim de que esta procedesse a devolução do numerário recebido a maior analisando esse argumento a área técnica desse tribunal pontuou que o ato praticado pelo recorrente caracteriza arrependimento posterior que não tem o condão de excluir o sobrepreço antes apurado além disso é importante ressaltar que cabe ao gestor público prestar contas dos seus atos de gestão sejam eles comissivos ou omissivos respondendo pelas irregularidades e danos que por ventura deles tenham decorrido desse modo tendo suportado o ônus de reparar eventual dano ao erário e verificando que em decorrência de sua ação ou omissão terceiro foi beneficiário desse dano cabe-lhe o direito de regresso em ação própria mas não obrigação do órgão de controle correspondente de chamar esse terceiro para o contraditório pois não é juridicionado embora também esteja a seu alcance em verdade o chamamento desse terceiro seria uma faculdade do órgão de controle caso necessitasse de algum esclarecimento específico ou em caso de comprovada inidoneidade financeira do gestor demandado afora esse entendimento é de se reconhecer também no presente caso a flagrante ausência de interesse processual do recorrente para postular a nulidade do processo ante a ausência de citação de terceiro advogando em causa alheia sobre a matéria colacionamos os ensinamentos de José de Albuquerque Rocha o interesse de agir é justamente essa necessidade que tem alguém de recorrer ao Estado e dele obter proteção para o direito que julgue ter sido violado ou ameaçado de violação por conseguinte alguém só pode exercitar o poder de ação ou seja só pode pedir a proteção judicial do Estado quando tem interesse nessa pretensão judicial interesse que nasce justamente do fato de o seu pretenso direito ter sido violado ou ameaçado de violação e da proibição da justiça fecha aspas com essas considerações também deve ser rejeitada preliminar de nulidade processual ante a ausência de citação da empresa contratada no mérito o recorrente repisa tese já apresentada por ocasião do contraditório alegando a ocorrência da prescrição da obrigação de ressarcimento ao erário e por conseguinte da multa acessória desta feita com fundamento na ausência de prova da ocorrência de dolo nas condutas que ensejaram o dano apurado no aresto recorrido tal alegação teria seu fundamento a contrário senso na decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do recurso 852 475 oportunidade na qual ficou decidido que abre aspas são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa fecha aspas analisando tal argumento a área técnica desse tribunal faz referência à decisão adotada pelo TCU também um outro processo materializado através do acórdão número 1282 barra 2019 do plenário segundo a qual a decisão do recurso não atinge os processos de controle externo uma vez que este não se origina de ações de improbidade administrativa objeto daquela deliberação quanto à multa acessória como esta segue a mesma sorte do principal ou seja em caso de condenação objeto de dano apurado também imprescritível todas essas considerações propõem-se a rejeição da alegada prescrição por fim ainda quanto a questão de mérito o recorrente repisa outra tese já expendida por ocasião do contraditório consistente na ausência de nexo de causalidade do dano em relação a sua conduta no exercício do cargo de gerente de orçamento da secretaria de estado de obras públicas ceop em verdade como restou provado por ocasião do contraditório nos autos do processo recorrido a condenação se originou da omissão do hora recorrente em não exercer o seu poder de supervisão quanto ao orçamento proposto e aprovado pela secretaria contendo flagrante sobrepreço nos itens que foram anteriormente catalogados e que poderia ter evitado o dano dele decorrente desta feita o recorrente se vale da disposição incerta no artigo 37 parágrafo 6 da constituição federal para afirmar que a sua responsabilização só poderia ter ocorrido se no mínimo fosse provada a sua culpa ocorre que a disposição constitucional invocada não guarda pertinência com os fatos analisados pois se refere a possibilidade de regresso contra o servidor responsável nos casos em que o poder público venha a ser condenado por danos causados a terceiros em decorrência da prestação de serviços públicos em caso trata-se de dano causado horário público por omissão do gestor que se absteve do poder dever de ofício de revisar a planilha orçamentária que originou os serviços e pagamentos indevidos das nona e décima medições que continham sobrepreço tal conduta atrai a disposição constante no artigo 37 parágrafo 5 da constituição federal que reclama o ressarcimento ao erário de forma imprescritível ante todo exposto este MPC opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito negar-lhe provimento no segundo recurso que é da Ana Cláudia creio que não haja necessidade de relatar porque trata-se do mesmo processo originário e aqui o Ministério Público também analisou todos os pontos que na verdade guardam muita semelhança e também opinamos pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito negar-lhe provimento então a mesma conclusão para ambos os recursos com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado excelência excelência é na mesma linha e apenas para resumir os dois recursos apresentam os mesmos fundamentos um com um item a mais do que o outro o da senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha então secretária de junta de obras pede a nulidade do acórdão sobre o cerceamento de defesa isto também tem no recurso do senhor o sério e aqui é isso eles se pronunciaram dizendo que a planilha estava assim mas veio depois mas quando eles assumem que que executaram realmente o valor maior mas foi por descuido então ao invés de recorrer do valor eles mantém e confessam que realmente houve um pagamento em vez de 26 reais a 135 reais então não foi nenhuma conta de 2 reais foi um sobrepreço grande e não trazem agora nenhuma justificativa com relação a isso como bem colocou o Paquê não cabe este argumento com relação a nulidade por não ter sido chamada a empresa contratada como disse o doutor Parquê isso é uma prorrogativa do tribunal porque o dinheiro está do lado de cada mesa que é o erário público o gestor é que leva o dinheiro para o lado de lá então ele é o responsável nós podemos chamar para elucidar o processo quem recebeu o dinheiro mas o vendedor pode dizer lá o produto é 150 só vende por 2 mil quem paga é que leva se houve dano ele pode entrar com uma ação regressiva mas de qualquer forma o responsável é sempre o gestor esse tribunal tem a prorrogativa de chamar mas isso não traz a nulidade do acordo o reconhecimento da prescrição como bem colocou o Paquê também não cabe em função do conteúdo constitucional de dano horário que é imprescritível então reconhecida a prescrição não vem e o senhor ao sério ainda acrescenta o nexo de causalidade entre o dano e a função desempenhada por quem que pese a senhora Ana Cláudia ter pago ele foi quem junto fez o orçamento inclusive com este valor de sobrepreço ela se responsabiliza pelo pagamento normal gestor maior e ele pela execução as cortes superiores hoje já dizem que há vinculação entre quem dá parecer e opinião então ele continua como responsável e ele realmente foi junto inclusive nas aulas de atestações então resumindo nessa forma voto pelo conhecimento dos recursos de reconsideração por serem próprios tempestivos e no mérito pela sua improcedência mantendo essa decisão recorrida que seja feita a correção pela Secretaria das Sessões porque estão atuados como Secretaria de Saúde do Estado e eles são com relação da Secretaria de Obras e a próxima formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto em votação Conselheiro José Augusto Conselheiro Ronald Polanco Conselheira do Sine Benício Conrelatou na verdade não é a Secretaria é a Prefeitura de Rio Branco eles colocaram foi foi isso exatamente Conselheira Nalu Maria Conrelatou seu presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 22.111 21.14 continuou como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira quem conceda a palavra Obrigado excelência excelência esse é um daqueles processos onde a gente tem eu não digo pena mas a gente compreende que às vezes o gestor ele entra numa responsabilidade e não conhece o tamanho da carga que ele tem que carregar e este é um dá para perceber aqui que a gestora ela não conhecia a legislação com relação a aplicação do dinheiro a obrigação da restrição financeira porque a execução hoje pública não é pelo orçamento é pelo financeiro e ela desconhece isso e acaba confessando que realmente ela fez despesa mesmo sem dinheiro e é isso é o processo esse é o processo da Fundac referente a 2015 de responsabilidade da senhora Juliana Quinter superintendente do órgão que ela teve uma receita de 33 milhões de reais mas executou uma despesa de 43 milhões de reais e pronto nessa situação talvez tivesse sido o primeiro ano da gestão dela com relação a isso e essa é a grande falha que vem dentro do processo o relatório técnico aponta formalização de contratos através de dispensa de licitação realização de despesas contratual sem previsão contratual divergência de 4 milhões em algumas aplicações em alguns lançamentos contábeis a gestora foi citada apresentou defesa resolveu muita coisa então dá para perceber este caráter de tentar apresentar suas justificativas juntou defesa o doutor parquês apresentou sua pronúncia as folhas 299 e 301 através do seu ilustre procurador doutor Ana Helena de Azevedo Lima ao relatório silêncio com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento a prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Juliana Quinteiro superintendente ela foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 2 de maio de 2016 a análise técnica procedida após o contraditório que ocorreu oportunamente constatou a permanência das seguintes falhas e irregularidades aquisição de 1.329 unidades de equipe para dieta interal biocompatível acima do quantitativo previsto no contrato número 71 barra 2015 no valor de 41.996 reais e 40 centavos ausência de comprovação da execução contratual e recolhimento das obrigações trabalhistas relativas ao contrato número 176 barra 2015 emissão de notas fiscais após a vigência data de registro de preços número 36 barra 2014 inconsistências nos contratos número 18 barra 2010 047 barra 2011 046 barra 2015 e depois mais três contratos também de 2015 falta de planejamento na adequação e execução do orçamento anual ausência de atualização do inventário analítico dos bens imóveis indisponibilidade financeira para suportar as dívidas contraídas pela fundação falta de planejamento adequado para evitar que a contratação por dispensa de licitação baseada em situação emergencial permaneça como regra e não como exceção com efeito foi novamente citada para a defesa a senhora Juliana Quinteiro que aproveitou a oportunidade o relatório conclusivo de análise técnica apontou saneamento de parte das ocorrências permanecendo dentre outras as falhas pela aquisição de 1.329 unidades de equipe para dieta interal biocompatível acima do quantitativo previsto no contrato no valor de R$ 41.996,40 e da emissão de notas fiscais após a vigência da ata número 36 barra 2014 pelo que sugeriu a aprovação das contas com ressalva O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 29 de maio de 2017 atento às peças constantes do feito constata-se que a gestora sanou as inconsistências dos contratos número 18 barra 2010 47 barra 2011 53 54 e 132 barra 2015 bem ainda comprovou a execução contratual e o recolhimento das obrigações trabalhistas relativas ao contrato número 176 barra 2015 por outro lado verifica-se que a fundação adquiriu 6.329 unidades de equipo para dieta enteral biocompatível ou seja 1.329 unidades acima do quantitativo previsto no contrato comprovando o erro e falha grave no controle do quantitativo estimado embora a gestora tenha ultrapassado o montante total do item estabelecido que era de 5 mil unidades se considerarmos o valor global do contrato qual seja 1 milhão 100 mil reais 100 mil e 500 reais verifica-se que o valor liquidado foi de apenas 284 mil 735 reais e 40 centavos ou seja 25% do registrado o que talvez explique o erro de sistema alegado pela gestora ademais havia possibilidade de alteração contratual para acréscimo de até 25% do montante do item conforme parágrafo primeiro do artigo 65 da lei 8666 barra 93 o que minora o valor excedente para 79 unidades a um preço de 31 reais e 60 centavos que perfaz o total de 2.496 reais e 40 centavos porém o valor executado não excedeu o valor total contratado o que houve foi um excesso na aquisição do item número 3 devendo a administração nas próximas edições da matéria ter um controle melhor do quantitativo estimado sobretudo para evitar aquisições acima do limite registrado sob pena de responsabilização em relação a ata de registro de preços número 036 barra 2014 verifica-se que a mesma foi assinada no dia 16 de abril de 2014 tendo vigência até o dia 16 de abril de 2015 dessa forma embora a entrega dos materiais tenha ocorrido após a sua vigência depreende-se que a emissão dos empenhos ocorreu de fato no dia 26 de fevereiro de 2015 ou seja durante a vigência do instrumento não havendo portanto nenhuma infração à lei de licitação e contratos no que se refere ao pregão presencial para registro de preços número 1485 barra 2013 que originou a elaboração da ata número 25 barra 2014 onde constava como empresa classificada para fornecimento do item 13 a empresa NX da Silveira e Companhia Limitada verifica-se que houve o cancelamento deste item sem qualquer comprovação de fato superveniente o que resultou na reclassificação da empresa vencedora ocorre que a realização da reclassificação o valor unitário do item 13 passou de R$ 5,50 para R$ 7,99 sem qualquer comprovação por elevação do preço é sabido que no pregão ao convocar os demais fornecedores deve ser mantido o preço do primeiro colocado entretanto no caso agora abordado a empresa reclassificada foi contratada para fornecer o item 13 ao preço de R$ 7,99 e não de R$ 5,50 o que contraria o disposto no parágrafo segundo do artigo 64 da lei número 8666 barra 93 em que pese isso considerando que no período em questão não houve aquisição deste item deixamos de responsabilizar a gestora em questão o que deve ser apurado na próxima edição da espécie ante o exposto este ministério público de contas acompanha a instrução e opina pela aprovação da prestação de contas da fundação hospital estadual do Acre fundacre referente ao exercício de 2015 considerando a regular com ressalva com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo as pendências mencionadas como determinação para a correção nas próximas edições da espécie sob pena de responsabilização é o pronunciamento com a palavra o nobre conselheiro relator para fazer o para o seu voto obrigado excelência proferir o seu voto é às vezes um relatório com um número colocado no lugar errado é igual um escanteio mal batido ele pega todo mundo pelas costas como pegou o gestor ficou do outro parque que aconteceu aqui como a receita era menor que a despesa para igualar o balanço financeiro foi tirado o resto apagado da despesa e lançado na receita zero a zero ninguém viu que deu resta a pagar sem cobertura financeira o relatório diz que não tem resta a pagar mas eu tirei daqui botei na receita aí zera foi isso que aconteceu por isso que ficou regular com ressalva pois se eu tenho uma receita de 33 uma despesa de 43 algum lugar está errado isso então nesse sentido as contas tem que ficar irregulares por inscrição de restos a pagar sem autorização legal eu faço da geração de despesas sem cobertura financeira encaminhamento ao Ministério Público e tal pelo arquivamento dos autos é como o voto senesto em votação conselheiro José Augusto meramente considerado irregular nada mais conselheiro então perdão conselheiro Ronald Polanco conselheiro só uma pergunta mas logo em seguida é que está como resta a pagar mas em 2016 não assim não foi feita a limitação de empenhos não foi feita a parte do 1516 não tem nada com relação a essa situação posterior o exercício em si ele tem desequilíbrio fiscal certo porque ele tem uma receita é um fiscal que é completo é financeiro ele não é orçamentário aqui eu entendo até que talvez a gente tenha que fazer uma recondução processual em função da condição que tem aqui eu acho que até isso talvez caberia né mas foi quitado então no exercício então não tem resto a pagar para o próximo ano sem cobertura tem só que eu lanço ele uma parte na despesa e uma parte eu lanço no demonstrativo como receita que é para no final da zero a zero por isso que ninguém vê o que tem diferença tá mas em que momento foi pago essa diferença ah não não isso aí então entra aqui estão lá colocados não tem receita do exercício para pagar não tem saldo financeiro para pagar é herança para os exercícios seguintes e vai aparecer ou aparece em 2016 não mas sim a prestação de contas ela é anual e o equilíbrio é anual quando eu aplico o nono com 15 e 16 é no exercício geralmente os gestores fazem assim quando chega ao final do ano para que isso não fique contabilizado eles cancelam o empenho e nota no meio mas nem isso não foi feito aqui não aqui inclusive a gestora declara que realmente ela deixou porque não tinha financeiro ela mesmo confessa isso na na sua execução ela diz eu deixei deixei que eu estava esperando dinheiro e o dinheiro não veio então eu deixei resta a pagar ela disse confessa bom eu vou acompanhando o seu entendimento mas em algum momento esse dinheiro vai alguém vai pagar se é no exercício 16 ou 17 não é como as dívidas vão passando as dívidas são doentes então assim hoje tem resta a pagar em praticamente todas as instâncias desde a União aos municípios que vêm de anos para anos mas assim vão ter que ser pagas estão ali mas onde está a falha no exercício em que isso deixou de ser feito lá aquele é o gestor não é o que pagar agora que vai ser responsabilizado mas aquele que deixou lá atrás é aqui tem situações que relatadas pelo ministério que é a mesma do anterior ou seja um pagamento com o item com preço e pago um valor acima eu na hora que estava vendo o processo anterior ouvindo fiquei imaginando se a gente botasse para funcionar o nosso robozinho ou seja já dava uma alerta e dialogado claro com ajuda 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 porque ali você imagina quem conhece aqui a engenheira Cláudia sabe que do processo anterior em momento algum ela pagaria talvez olhou o preço global da obra e e botou mas é um item só que faz ela é visto aqui se a gente tem um robozinho ali que verifica o preço sinap o preço da obra e o que vai ser pago fecha uma nota fiscal hoje em andamento consegue valor de mercado não teria problema ou seja aí a nossa a nossa ação de cão orientador estaria sendo e me parece que essa ferramenta nos dois tcs de goiás os dois fecham tem o banco de dados fechado no banco da nota fiscal da cefaz fecham o valor de mercado é mas só irregularidade tem multa conselheira do senoia benício conselheira nalu maria senhor presidente eu queria fazer um apelo ao conselheiro malheiro que relatou que a gente pudesse colocar esse processo em diligência para que a gente pudesse dar uma outra oportunidade para a gestora talvez citando-a novamente eu acho que a gente poderia ver certa situação uma outra situação acho que esse é um caso que a gente poderia dar uma oportunidade eu se foi esse o entendimento do pleno eu aqui o relatório veio com regularidade com ressalva o doutor parquei deu regularidade com ressalva pode ser que a gestora não tenha mesmo assumindo o dano não tenha visualizado o tamanho do prejuízo que estava inclusive assumiu talvez ela não possa foi falta de orientação eu aqui esse é o seu voto eu acho que nós já fizemos isso uma outra vez isso e eu até aqui esse da gente transformar novamente em inteligência para dar o real a real importância ao fato na hora da defesa à gestora eu eu aqui então se o plenário concordar mesmo que vai ter direito a recurso se assim pula uma isso aí ela ganharia mais uma fase agora tendo mais uma oportunidade eu vejo o seguinte aqui tem um problema contábil que vai trazer mais problemas para ela eu acho que é por aí também é tem um erro contábil gravíssimo não dá para a gente como é que vai justificar esse dinheiro mais você de 100 200 na hora que transformar sem diligência tudo isso vai ser vai vir as claras né eu gostaria de ouvir o nobre conselho José Augusto a minha visão é exatamente o que o Paulo que estávamos conversando aqui bem rapidinho vai extrapolar o que efetivamente está entre aspas porque não tem luta e do caso em espécie que existe dólar ela não se torna elegível está tranquila e ela tem direito a dois recursos que nesse interinho ela pode efetivamente comprovar que houve um engano ou um equívoco porque se recorrer vai ser perda de tempo nós estamos trabalhando em cima da economia processual vai ter tempo isso aí fica a cargo do nobre que eu não sou contra só a favor e do relator a colocação com relação a conselha Nalu é apenas para que não haja qualquer dúvida quanto ao devido processo legal mas não discuta esse mérito eu acho perfeito concordo para mim não tem problema conselheiro Ronaldo Polanco sim então você acha que o não sim o conselheiro relatou acata eu acato eu sigo o que ele eu relato a ele continua sendo ele é então vamos conselheira do Sineia você tem razão então decidiu ser uma unidade transformar o processo em diligência não é isso para citação nova oportunidade a citação para dar nova oportunidade a gestora ok passamos ao processo 132 188 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira quem conceda a palavra obrigado excelência esse é um processo simples de prestação de contas do fundo desenvolvimento científico e tecnológico de 2018 de gestão do senhor Mauro Jorge Ribeiro a prestação de contas foi encaminhada o parecer de controle interno durante o exercício de 2018 não houve alocação de recursos dos fundos de saúde e Fundeb razão pela qual estão ausentes os relatórios de parecer dos conselhos municipais a primeira inspetoria constatou que o fundo não realizou movimentação financeira o doutor parquês pronunciou através do seu iluso procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira o relatório excelência com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão do fundo de desenvolvimento científico e tecnológico sob a responsabilidade do senhor Mauro Jorge Ribeiro dotada de seus documentos de estilo a instrução atestou a conformidade das peças e atos analisados isto posto sem maiores considerações concordamos com o seu julgamento como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento a palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto excelência nessa mesma linha para julgar regulares as contas apresentadas notificação do interessado e após pelo arquivamento dos autos em votação conselheiro José Augusto conselheira do senhor Benício conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente decidão decidiu por unanimidade os termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 24.806 continua que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conselheira a palavra obrigado senhor presidente é nobre conselheiro conselheira procurador nosso amigo geúr esse é um processo que trata de um recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 11.178 plenário TCE exaradas nos autos do processo 24.655 apurar responsabilidade pelo não cumprimento da decisão desta corte contas para a veriguação quanto a legalidade e acumulação de cargos público conforme o item 1.1 do acordo 10.157 2017 plenário análise técnica as folhas 58 a 63 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e numérico negado e provimento mantendo na totalidade o teor do acordo recorrido relatório técnico divergente da diretoria da DAFAS folhas 64 a 66 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo seu provimento para excluir a multa de 3.570 parecer ministerial a folhas 71 e 72 é o relatório qual a palavra do ministério público para o seu pronunciamento trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Marco Antônio Brandão Lopes secretário à época e de favor do acordo nº 11.178 barra 2019 do plenário que lhe condenou o pagamento de multa no valor de 3.570 reais em razão do descumprimento da decisão da corte de contas o recorrente sustenta em síntese que cumpriu com a determinação estabelecida no item 1.1 do acordo nº 10.157 barra 2017 do plenário tendo instaurado processo administrativo em desfavor dos servidores José Augusto Brandão e Alberto Medeiros de Almeida sendo que em relação ao primeiro foi comprovado no relatório final que o mesmo não incorreu em nenhum ato infracional o que foi aceito pela Secretaria de Gestão Administrativa e ratificado pela Procuradoria Geral do Estado ao passo que em relação ao segundo o processo ainda continua em tramitação motivos pelos quais requereu a reconsideração do acordo em questão com a pretensão de afastar a multa à hora aplicada a análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento o diretor da DAFO divergindo das conclusões da análise emitiu relatório técnico sugerindo conhecimento e provimento do recurso para excluir a multa aplicada o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 2 de julho de 2019 o presente recurso é tempestivo conforme a certidão de folha 52 e foi interposto por parte legítima devendo ser conhecido quanto ao mérito verifica-se que o recorrente foi multado em razão do descumprimento da decisão contida no item 1.1 do acordo 10.157 barra 2017 por não ter procedido a instauração de processo administrativo para averiguação quanto à legalidade da acumulação de cargos públicos pelos senhores Alberto Medeiros de Almeida e José Augusto Brandão pois nada constava dos autos a respeito em que pese isso verifica-se que o responsável de fato instaurou embora a destempo processo administrativo disciplinar em desfavor dos servidores citados sendo que o relatório final do processo administrativo em relação ao servidor José Augusto Brandão concluiu que o mesmo não descumpriu com os deveres estabelecidos no inciso 3 do artigo 166 da lei complementar número 39 barra 93 o que foi aceito pela secretaria de gestão administrativa e ratificado pela procuradoria geral do estado informa também que em relação ao servidor Alberto Medeiros de Almeida que o processo ainda continua em tramitação em razão da dificuldade de localização do servidor que se encontra aposentado dessa forma considerando que o responsável cumpriu ainda que intempestivamente a decisão proferida no item 1.1 do acordo número 10.157 barra 2017 e levando em consideração a função orientativa e pedagógica desta corte de contas a nosso ver os argumentos apresentados merecem ser acolhidos ante o exposto este ministério público de contas opina excepcionalmente pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito pelo seu provimento para excluir a multa aplicada é o pronunciamento palavra no relator para proferir seu voto senhor presidente eu não vou fazer a leitura da nossa conclusão apenas já dar o voto direto é o mesmo entendimento do parecer ministerial no mérito pela procedência do pedido reformando os termos do acordo 11.178 barra 19 plenário TCE para excluir os itens 1 e 2 pela notificação do gestor do então gestor do resultado deste julgamento e logo em seguida pelo arquivamento é o nosso entendimento em votação conselheira José Augusto o apoio conselheiro Antônio Jorge Malheiro em voto senhora conselheira senhora Benício com relator senhora conselheira Analu Maria com relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade dos termos do voto nobre conselheiro relator os dois processos seguintes relatório de atividade referente ao primeiro trimestre 2018 do 2019 do Tribunal de Contas do Estado do Acre e relatório de atividade referente ao segundo trimestre de 2019 do Tribunal de Contas do Estado do Acre eu dou-me por impedido tendo em vista eu ser o vice-presidente desta corte neste período assim passo os trabalhos ao nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro Obrigado excelência e conduzindo os trabalhos eu passo então a palavra ao nobre relator conselheiro Ronaldo Polanco Nobre presidente gostaria de julgar aqui conjuntamente os dois processos então são os processos 133 651 e os 132 292 ambos são relatórios de atividades referente ao um é do segundo trimestre e o primeiro é do primeiro trimestre de 2019 do Tribunal de Contas do Estado do Acre o responsável conselheiro Antônio Jorge Antônio Cristóvão Corrêa de Messias os relatórios que trata de atividades dessa curso de conta é realmente só isso com a palavra o novo procurador-chefe doutor Sérgio Cunha em ambos os processos verificamos que foram elaborados em atendimento ao inciso 37 do artigo 13 do regimento interno local e isto posto então opinamos pelo encaminhamento a Assembleia Legislativa nos termos do parágrafo 4 do artigo 61 da Constituição Estadual com a palavra dos dois processos obrigado excelência com a palavra o novo relator para conclusão e voto o voto tem o mesmo entendimento do parecer ministerial e logo em seguida o arquivamento dos processos em votação conselheiros Augusto conselheira Dulce conselheira Nalu com o relator se eu preciso assim a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator suspendemos então a sessão agradeço o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro passamos ao processo 132.952 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra senhor presidente da mesma forma eu solicito o julgamento dos dois processos o 132.951 e o 952 o perdão não não entendi o nobre conselheiro solicito julgar em bloco os dois processos 18 e 12 ah tá ok tá ok então com a palavra o nobre conselheiro com o no julgamento dos processos é um é da prefeitura de Plástico e Castro e o outro é da prefeitura de Marechal Talmaturgos referente ao índice de efetividade da gestão municipal teve origem numa CI 324 de 2019 oriunda da diretoria financeira da DAFO solicitando abertura de processos individualizados para os 22 municípios o levantamento o levantamento verificou a efetividade das políticas públicas realizadas nos municípios em três áreas como já todos conhecem saúde educação e planejamento visita em loco nas escolas unidade de saúde secretaria de planejamento entrevistas com os responsáveis envolvidos em público e o público em geral para validação das informações enviadas ao Tribunal de Contas após a realização dessa visita pelos auditores no dia 10 de junho de 2019 Plástico e Castro 26 e 27 de junho de 2019 Marechal Talmatur foram elaborados os respectivos relatórios bom aqui tem a lista que eu tenho certeza que o nobre procurador vai fazer a leitura eu não vou repeti-las e parecer ministerial desta Corte de Contas as folhas 213 barra 212 213 Plástico e Castro e 61 barra 64 Marechal Talmatur é o relatório senhor presidente uma palavra em série público para o seu pronunciamento bom considerando que nós já tivemos outros processos com esse mesmo tema já na sessão de hoje e que os problemas são bem similares eu vou direto aqui a conclusão então ante o exposto e considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e os objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e com isso oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo e o planejamento municipal este ministério e o ministério público de contas opina então para emitir aquela recomendação para que todas aquelas falhas que foram elencadas nos relatórios técnicos sejam saneadas pela comunicação do apurado aos conselhos municipais de educação e saúde ao ministério público estadual para conhecimento em providências que entenderam adotar e pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada de geral consoante prescreve o artigo 4 da resolução TCA nº 107 barra 2016 seguida do arquivamento dos autos vale para os dois processos com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente eu vou fazer minhas palavras do nobre procurador e apenas dar um recomendar aqui a DAFO para que nas próximas edições também da espécie também colete informações do resultado final das políticas implementadas especialmente no tocante a saúde e educação de modo a obter dados que de fato se de fato tais políticas públicas tem gerado resultado satisfatório para os municípios eu tomei a liberdade esses dias eu tive fazendo um curso na CEPAL e sobre avaliação de políticas públicas aí cheguei conversei com o presidente existem várias metodologias para elaborar e depois criar os indicadores de resultado de efetividade no entanto o que que acontece por exemplo apenas quando tem um projeto grande de financiamento internacional essas políticas são aplicadas tipo aqui no Acre o projeto BID e o projeto BIRD eles exigem a aplicação do marco lógico que é uma metodologia que eles fazem e lá eu tive oportunidade de estudar acho que a Dulce também estudou o marco lógico quando esteve lá foi pouco agora eu tive com mais profundidade e falei com o presidente que está acontecendo agora a partir de outubro no mês de outubro e novembro um curso à distância do marco lógico oferecido por eles e o presidente o presidente nos autorizou a a contratar cinco vagas para a gente aqui e conversar com eles para ser uma coisa para a instituição eles ficaram já falei com eles lá e e com a escola de contas liguei para a conselheira na lua ela autorizou então e no dia estava o Irã que trabalha com o senhor ele dizia porque a gente não chamasse alguns gestores para participarem do curso é em espanhol mas espanhol não é tão complicado para a gente também treinar o lado de lá ou seja como elaborar uma política pública porque ela no marco lógico fica bem claro qual é a política pública que tem um caráter nacional aqui a educação quais são as metas nacionais quais são as metas regionais estaduais e o local ou seja o que é feito na escola de fato a efetividade lá dentro quais são as atividades como está lá e quais são os componentes que precisam ser atacados e cada componente quais são as atividades que são realizadas ou seja é uma metodologia de elaboração de contas públicas e depois todos os indicadores vão ser montados em cima do que você faz e o o conselheiro Cristóvão estava lá em São Paulo aí eu já tinha falado com ele na viagem e ele me disse rapaz é o que houvesse está falando vamos contratar então ele autorizou e daí a ideia aqui de de recomendar e como a casa já autorizou da gente fazer um um curso e preparar aí o Irã sugeriu de chamar os gestores então a cargo da da escola para a gente fazer um essa é a mudança o país vai mudar para uma lógica mais de acompanhar a política pública como um todo aí dá para a gente ver não no curto prazo como a gente faz ou ver só o defunto mas vai ver em tempo real e acompanhar no longo prazo o que que acontece essa é a recomendação é o nosso voto estamos juntos em votação o conselheiro José Augusto o conselheiro Antônio Jorge Malheiro o relator o conselheiro do Siné Benício o relator o conselheiro Malu Maria quero dizer para o conselheiro Polanco que a escola está sempre aberta e ele é um dos parceiros da escola então estamos juntos e com o relator decidiu-se por decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselho relator passamos ao processo 22.839 tem como relator a nobre conselheira do Siné Benício se alguém conceda a palavra obrigada excelência seu procurador-chefe doutor Sérgio Cunha senhora conselheira senhores conselheiros trata-se de inspeção autuada para verificar a legalidade da contratação de serviços terceirizados pela prefeitura de Brasileia do período de janeiro de 2014 a julho de 2016 consoante solicitado pela DAF por meio da comunicação interna de número 520 de 22 de setembro de 2016 a segunda inspetoria-geral após diligência se pronunciou pela citação do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva então prefeito de Brasileia pela não comprovação da execução do contrato 21 de 2013 firmado com a empresa FJ Construções Limitadas transformada depois em Sousa e Silva Serviços Limitados cujo montante empenhado liquidado e pago no período analisado foi de 3.461.691,62 em obediência prevista no artigo 57 da lei complementar 38-93 e aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação tendo o responsável deixado o prazo transcorrer sem defesa a DAF elaborou o relatório de análise técnica sugerindo a condenação do responsável a devolução aos cofres do município do montante levantado e a aplicação das multas prevista no artigo 88-89 da lei complementar 38-93 e a remessa do apurado ao órgão ministerial do estado por fim o ministério de contas manifestou essas folhas 108-112 por meio do solicito procurador doutor João Isidro de Mello Neto é o relator excelente com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento o presente feito foi atuado a partir da solicitação da DAF em razão de notícias veiculadas na imprensa local de que agentes políticos estariam fraudando licitações visando a contratação de pessoas jurídicas destinadas a fornecer servidores terceirizados recebendo por tais serviços sem que estes tenham sido realizados regularmente instruído restou apurado após a fase do contraditório que não foi aproveitada pelo gestor o pagamento de 3.461.691.62 a empresa FIJ Construções Limitada sem que a documentação apresentada comprovasse a efetiva realização dos serviços contratados além disso os autos noticiam que a ludida contratação se deu com base na adesão à ata de registro de preços número 004 barra 2013 originária do pregão presencial número 018 daquele mesmo ano realizada pela Prefeitura Municipal de Plaço de Castro e objeto do processo TCE número 22 841 2016 dígito 80 ainda pendente de julgamento por esta corte de contas da carona resultou o contrato número 021 barra 2013 sendo que tal procedimento foram catalogadas as seguintes irregularidades inobservância à lei federal número 8666 barra 93 capte do artigo terceiro artigo 6º incisos 9 e 15 parágrafo 7º inciso 2 combinado com decreto federal número 7.892 barra 2013 capte do artigo 22 parágrafo 1º e parágrafo 2º e lei federal número 10.520 barra 2002 artigo 3º incisos 1 e 3 em razão da ausência de estudos técnicos preliminares de forma a verificar a demanda existente a estimativa da quantidade adequada dos serviços a serem contratados e a análise dos riscos e impactos relevantes dessa contratação a ausência de comprovação quanto a vantagem da adesão inobservância à lei federal número 4.320 barra 64 artigos 62 e 63 a lei federal número 866 barra 93 artigos 29 inciso 4 41 58 inciso 3 66 e 67 e das cláusulas terceira e sexta do contrato número 21 barra 2013 em razão das seguintes ocorrências não apresentação da documentação atinente aos processos de pagamentos ausência de especificação do quantitativo da nomenclatura da lotação e das cópias das folhas de ponto dos servidores terceirizados apurados mensalmente no resguardo dos interesses da administração e do erário a ausência de indicação formal do gestor do contrato bem como da apresentação de cópia do livro de registro de ocorrências atinentes à sua execução e demais documentos eventualmente utilizados na respectiva fiscalização a ausência do demonstrativo da execução do contrato explicitando necessariamente os montantes executados e saldos restantes por cada item contratado e a ausência das cópias das guias de recolhimento do FGTS e informações previdenciárias dos trabalhadores que em tese estavam prestando serviços terceirizados à municipalidade em decorrência do contrato número 21 barra 2013 regularmente e uma ação penal pública por corrupção ativa sendo que dois desses procedimentos estão em grau de recurso em fase de sua condenação em primeiro grau ante os postos este ministério de contas opina um pela condenação do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva prefeito municipal de Brasileia à época dos fatos a devolver aos cofres da municipalidade um montante de 3 milhões R$ 461.691,62 acrescido de multa acessória em proporção a ser fixada pelo plenário consoante autorização incerta nos artigos 54 caput e 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em face dos pagamentos efetuados a pessoa jurídica F e J a constituições limitada posteriormente transformada em Souza e Silva serviços limitada a título de prestação de serviços terceirizados sem nenhuma prova de que os mesmos tenham sido realizados pela condenação do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva prefeito municipal de Brasileia à época ao pagamento de multa sanção dosada critério do plenário nos termos da autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão das graves infringências às normas legais de regência da matéria noticiadas no item 2 desse parecer e por último pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e a adoção das medidas que entender necessárias é o pronunciamento com a palavra nova conselheira relatora para proferir seu voto obrigado excelência ante exposto considerando relatório técnico e a manifestação ministerial voto pela condenação do ex-gestor senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva a devolução aos cofres do município de Brasileia em 30 dias do valor total de 3.461.691,62 reais em razão da não demonstração de vantajosidade da desamata de registro de preço número 004 2013 pregão presencial SRP número 18 2013 realizada pela Prefeitura Municipal de Plácio de Castro e da não comprovação da execução do contrato 21 2013 firmado com a empresa FJ Construções Limitada transformada posteriormente em Souza e Silva Serviços Limitada conforme previsto no capítulo do artigo 54 da lei 3893 impondo ainda o pagamento de multa em 10% que equivale a 346.169,16 reais nos termos do artigo 88 da lei complementar estatual 38,93 fixação de multa prevista no artigo 89 segundo da lei complementar 38,93 combinado com 139 segundo do regimento dessa casa ao senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva no valor equivalente a 14.280 reais pela não comprovação da execução do contrato 21-2013 firmado com a empresa FJ Construções Limitadas transformada em Souza e Silva Serviços Limitada considerando o efeito pedagógico os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do Estado do Acre em 30 dias na hipótese desse cumprimento sua cobrança deverá ser pela via judicial nos termos dos artigos 23,3 e 63 segundo da lei complementar estadual 38-93 remessa de cópia do acordo à prefeita atual de Brasileia senhora Fernanda de Souza sem césar para conhecimento e adoção das providências necessárias ao ressarcimento ao horário remessa de cópia do acordo após o trânsito julgado ao Ministério Público do Estado do Acre remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto foi o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto conselheira com a relatora Nalu Maria assim decidiu-se a unanimidade no extremo do voto da nova conselheira relatora passamos ao processo 23.658 continua como relatora a nova conselheira do SINER Benício de Araújo quem conceda a palavra obrigada excelência trata-se os autos de processo autônomo instaurado consoante o determinado pelo acordo número 10.121 de 15 de dezembro de 2016 objetivando esclarecer divergências que foram verificadas quanto ao número de professores que atuavam em Feijó no exercício de 2016 tendo em vista que as informações da Secretaria Municipal de Educação divergiam do que constava em folha de pagamento após a distribuição dos autos em 21 de março e posterior envio a DAFO a segunda inspetoria a por diligência se manifestou pela citação do atual gestor municipal e do senhor Ramerli da Silva Buquerque folhas 4154 em obediência aos princípios do contraditório ampla defesa foi determinada a citação tendo o prazo de defesa transcorrido em Naube a DAFO por meio da segunda inspetoria concluiu que o quantitativo de professores constantes na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação de Feijó em janeiro abril dezembro do ano de 2016 estava acima da demanda necessária para atender as turmas de salas de aula em funcionamento 209 não sendo possível a área técnica em razão do decurso do tempo atestar se todos os profissionais encontravam-se de fato exercendo as atividades para as quais foram contratadas caminhadas os autos ao Ministério Público quanto a sua lista procuradora doutora Ana Helena Silvio Lima se pronunciou nos autos é o relato da excelência uma palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de processo autônomo aberto por determinação do item 2 do acordo número 10.121 barra 2016 objetivando esclarecer as divergências acerca do número de professores informados pela Secretaria Municipal de Educação que difere do constante em folha de pagamento a área técnica para subsidiar a instrução e análise do presente processo solicitou a apresentação de informações do quadro funcional da educação do município de Feijó para o ano de 2016 que não foi atendida pelo responsável doente o relatório de análise técnica verificou a existência de inconsistências na folha de pagamento e lotação funcional dos servidores da educação do município de Feijó pelo que sugeriu a citação do responsável para que se manifestasse sobre o assunto diante da ausência do encaminhamento dos documentos necessários para a instrução a nobre conselheira relatora determinou a expedição de ofício ao prefeito de Feijó solicitando o envio dos documentos inicialmente requisitados sob pena de aplicação de multa o gestor em atendimento ao ofício encaminhou parte das informações solicitadas o relatório de análise técnica complementar verificou a existência de equívocos no número de cargos efetivos de professores em salas de aula na prefeitura municipal de Feijó pelo que sugeriu a citação dos responsáveis para que apresentassem defesa com efeito foram citados para a defesa os senhores Amerlida Silva Albuquerque ex-prefeito e Kiev Roberto Cavalcante Lima que é o prefeito que não aproveitaram a oportunidade o relatório complementar constatou que o quantitativo de professores constantes na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação de Feijó nos meses de janeiro abril dezembro de 2016 estava acima da demanda necessária para atender as turmas de salas de aula em funcionamento entretanto em decorrência do decurso do tempo que impossibilitou atestar se todos os profissionais encontravam-se de fato exercendo as atividades para as quais foram contratadas bem ainda diante do fato de que esta corte quando do julgamento processo número 21 540 2016 dígito 50 aplicou multa ao gestor responsável em razão das diversas contratações de professores sugeriu a não aplicação de multa nestes autos para não configurar dupla penalidade sugeriu ainda que o atual gestor exonerasse todos os servidores provisórios que estivessem no quadro da Secretaria Municipal de Educação sem lotação na docência e após as formalidades de estilo sugeriu o arquivamento dos autos o processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 13 de março de 2019 e devolvido no estado em que se encontrava por solicitação da Secretaria das Sessões para fins de digitalização em 26 de março de 2019 por determinação da nova conselheira relatora foi realizada a juntada da petição de folhas 118-119 o processo foi novamente remetido ao Ministério Público de Contas em 2 de abril de 2019 analisando o feito constata-se que a diferença de valores apurada entre o sistema de atos de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Acre o SICAP e a relação de pagamento da Prefeitura alusiva aos valores pagos aos professores na Prefeitura Municipal de Feijó ocorreu sobretudo em razão de erros formais na designação de cargos como bem demonstrado os servidores Maria Mislane Cordeiro de Aleixo Sebastiana de Souza Mendonça Antônio José Nascimento da Silva Isania Socorro M da Silva e Maria Rosineia Gomes da Silva constam como professores na relação do SICAP ao passo que na relação encaminhada pela Prefeitura eles aparecem como serviços de apoio por outro lado a servidora Maria Vinete de Araújo consta na relação do ente municipal como professora no entanto no SICAP a referida a servidora consta como serviço de apoio apesar dos erros nas atribuições dos cargos os servidores constam em ambos os relatórios SICAP e Prefeitura o que esclarece a divergência inicialmente apurada de R$ 44.888,20 quanto ao servidor Gilderlene Moreira Lima embora ele não conste na relação encaminhada pela Prefeitura verifica-se que ele figura na relação do SICAP tendo recebido a quantia de R$ 11.910,64 referente aos pagamentos dos meses de janeiro fevereiro abril e maio de 2016 o que demonstra ter ocorrido apenas um erro material no envio das informações da Prefeitura ademais no que tange a diferença encontrada no mês de dezembro no montante de R$ 622.718,94 temos que se refer aos valores que foram pagos aos servidores relativos ao 13º salário assim a divergência de R$ 679.517,78 inicialmente apurada entre o SICAP e a relação de pagamento da Prefeitura foi integralmente esclarecida por outro lado verifica-se que o quantitativo de professores constante da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação nos meses de janeiro abril e dezembro de 2016 de fato estava acima da demanda necessária para atender as 209 turmas de salas de aula em funcionamento foram identificados 180 professores exercendo a docência e 94 servidores exercendo outras atividades pedagógicas ou de licenças justificadas totalizando 274 professores restando um total de 105 professores sem lotação conforme o quadro número 4 de folha 69 a maioria desses professores sem lotação foi contratada como temporários para desenvolver as atividades em 2016 dessa forma considerando que o gestor à época já foi responsabilizado nos autos do processo número 21 540 2016 em razão das contratações de diversos professores provisórios deixamos de propor a aplicação da multa ante o exposto considerando a falta de apuração de dano concordamos com o entendimento da área técnica sugerindo a notificação da origem para exoneração dos servidores provisórios que estejam sem lotação no quadro da Secretaria Municipal de Educação ou apresentação de justificativa para manutenção do número excedente sob pena dentre outros de responsabilização pelos valores despendidos seguida do arquivamento dos autos é o pronunciamento com a palavra de novo conselho da relatora para proferir o seu voto obrigada excelência trata-se os autos de processo autônomo instaurado consoante determinado pelo acórdão 10.121 de 2016 para esclarecer divergências quanto ao número de professores que atuavam em Feijó naquele exercício tendo em vista que as informações da Secretaria Municipal de Educação divergiu do que constava em folha de pagamento a área técnica verificou que havia 274 professores contratados entre efetivos e temporários com lotação em sala de aula e 105 sendo 16 do quadro efetivo e 89 do quadro provisório sem a lotação especificada enquanto a quantidade de salas de aulas era 209 no acórdão 10.121 de 2016 o ex-gestor foi condenado ao pagamento de multa 14.280 pela não realização ou em razão da realização de processo seletivo quando a despesa de pessoal já estava superior ao previsto em lei conclui-se que não havia o devido controle pelo ex-gestor primeiro em razão do desencontro entre o número de salas de aula e quantidade de professores temporários e efetivos e a duas tendo em vista que a contratação desses professores deveria acontecer em restritas hipóteses não sendo possível aferir a lotação de todos os profissionais contratados por Feijó no exercício 2016 em razão do decurso do tempo demorou muito esse processo devendo a DAFO contudo prosseguir na análise da legalidade das contratações de professores realizadas por aquela municipalidade desse modo considerando que já houve a penalização do ex-gestor observa-se cabível o arquivamento do feito e não a notificação para o atual gestor as contratações temporárias são de 2016 nós estamos no ano de 2019 posto isto voto pela extinção do feito uma vez que em razão do decurso do tempo não se mostra possível aferir a completa lotação dos professores em atividade no exercício de 2016 bem como sua regularidade pela notificação do senhor Ramerli da Silva Buquerque acerca do acordo a ser proferido e do senhor KF Roberto Cavalcante Lima sobre o apurado recomendando-se que se atene as hipóteses legais de contratação em caráter temporário remessa de cópia do acordo da DAFO para acompanhamento das contratações de professores pelo município de Feijó observados os artigos 37 e 9 da Carta Federal e 22 parágrafo único inciso 4 da Lei Complementar nº 101 barra 2000 e após as formalidades de estilo remessa dos autos ao arquivo esse processo era apenas para verificação de um item de um acordo de um proferido então nós não podemos aqui nesse processo determinar nada para o atual prefeito porque aqui o que se verificou foi apenas o cumprimento ou não de um item do acordo e isso não foi possível a DAFO verificar eu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro senhores já vimos muita coisa aqui nesse tribunal mas a contratação acima do professor acima da sala de aula cada dia uma surpresa e aí os gestores às vezes vêm aqui e dizem não, não tem como enxugar a folha eu não tenho como enxugar mas realmente é isso a nova relatora está perfeita encaminhamento correto apenas pediria a DAFO que nessas situações seria importante aqui já que houve uma divergência entre colocação de funções se eu tinha as vagas criadas em lei dentro desta atividade extra que isso não foi verificado então eu poderia estar contratado apesar de que na temporária eu posso fazer com prestação de serviço mas isso não foi trazido aos autos mas de qualquer forma é extremamente interessante eu acompanho o voto da nova relatora conselheira conselheiro ronaldi palanco conselheira nalu maria o sonho de qualquer conselheiro de qualquer auditor do ministério público de contas do tribunal de contas é o nosso o nosso sistema de pessoal esse sistema de pessoal ele ele é o sonho que ele fique que ele funcione como está funcionando o Lincoln porque ele ele nos daria a real situação dos municípios e assim a gente não passar batido porque eu eu advogo a ideia que por mais que seja uma coisa muito séria se o tribunal passa muito tempo para analisar aquilo passou batido agora nessa minha ida lá na sua cidade o conselheiro Valmir conselheiro Polanco a prefeita teve lá um pouquinho com a gente na verdade a gente não foi para no nosso trabalho não precisava ser ouvida prefeita só a secretária ela foi soube que a gente estava lá e foi nos visitar e lá conversando com ela ela tem ela está respondendo uma situação da administração passada de uma situação de um concurso que foi feito para a zona rural os professores eram para a zona rural foram todos contratados agora foram contratados na época na zona urbana na zona urbana e agora o promotor ele quer der um prazo para a secretária para a prefeita que bote todo mundo na zona rural só que isso tem mais ou menos uns cinco seis anos e hoje a zona rural está com seu quadro todo completo está todo passou batido o ministério público estadual o tribunal de contas passou batido passaram batido é muito justo está correto o promotor de procurar depois de cinco seis anos que cumpra aquele concurso mas como que não tem mais vaga se o pessoal que hoje está na zona rural já estão trabalhando há cinco seis anos aí aquele pessoal não tem mais condição então essas situações a gente tem que pegar botar a nossa violazinha no saco e pronto então está corretíssima conselheira voto com a conselheira decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 24.463 tem como relatora a nobre conselheira na Lumaria quem conceda a palavra senhor presidente quero cumprimentá-lo é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente como na presidência como também nosso querido Serginho nosso representante do Ministério Público de Contas conselheira dos conselheiros o GU hoje aqui com a gente seja bem-vindo então trata-se de processo aberto a partir do cumprimento do cumprimento do item 1 do acordo número 1812 TCA com vista está por alto descumprimento do prefeito municipal de Bujari para não adoção das medidas previstas no artigo 23 da lei complementar 101 para recondução dos gastos com pessoal acima dos 54 permitido pela lei de responsabilidade fiscal até o segundo quadro e médio 2017 ele chegou a 54.22 e foi citado não aproveitou oportunidade e o Ministério Público de Contas por meio de procurador procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendoza manifesta-se a folha 32 e 34 é o relatório seu presidente com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de processo aberto a partir do item 1 do acordo número 1812 barra 2017 da segunda câmara do processo eletrônico número 126 144 que determinou a abertura de processo autônomo para apurar o descumprimento quanto a não adoção das medidas previstas no artigo 23 da lei complementar federal número 101 barra 2000 para recondução dos gastos com pessoal ao máximo permitido definido no artigo 20 inciso 3 a linha B da mesma lei até o segundo quadrimestre 2017 a análise técnica procedida constatou que a despesa com pessoal do poder executivo de Bujari se encontrava acima do limite máximo permitido no segundo quadrimestre 2017 estava em 54,22% mas que houve um decréscimo de 4,35% entre o índice apresentado no primeiro quadrimestre 2017 e este mas que a redução não foi suficiente para a recondução das despesas ao limite máximo permitido citado as folhas 2022 o senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito quedou-se inértil conforme certidão de folha 23 relatório de análise técnica da segunda inspetoria as folhas 26 a 28 o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 3 de maio de 2019 compulsão dos autos verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gasto com pessoal previsto na lei complementar federal número 101 barra 2000 artigo 20 inciso 3 a linha B a ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos os poderes ou órgãos ficam proibidos de praticar alguns atos e obrigados a reduzir a despesa nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal em consulta aos sistemas de análise e prestação de contas SIPAC observa-se que no primeiro quadrimestre de 2017 início da gestão portanto município do Bujari apresentava 58,57% da despesa total de pessoal segundo quadrimestre houve um decréscimo mas sim a recondução do percentual da despesa com o pessoal ficando em 54,22% da receita corrente líquida ademais conforme o artigo 66 capo de parágrafo primeiro da lei de responsabilidade fiscal os prazos estabelecidos nos artigos 23,31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do PIB nacional regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do PIB inferior a 1% no período correspondente aos quatro últimos quadrimestres e o PIB nacional anual fechou em menos 3,5% no ano 2016 o que daria o prazo de até segundo quadrimestre 2018 para o gestor reconduzir o limite da despesa total de pessoal conforme já julgado no acordo 11.151 barra 2019 aqui do tribunal de contas do plenário portanto mesmo restando comprovado que o gestor não conseguiu reconduzir o limite da despesa total com o pessoal e considerando que o processo em análise de respeito ao segundo quadrimestre de 2017 estaria dentro do prazo para a recondução ante o exposto considerando os prazos duplicados esse Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento dos autos sem prejuízo da notificação da origem para que em prazo a ser-lhe assinado promova as medidas corretivas que o caso requer reconduzindo o limite de despesa total com o pessoal conforme artigo 20 inciso 3 a linha B da Lei Complementar Federal número 101 barra 2000 sob pena de responsabilidade é o pronunciamento palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto no mesmo sentido senhor presidente e é o meu voto em votação conselheiro José Augusto acompanho a excelência conselheiro Antônio Jorge Madeiro acompanho o voto conselheiro Ronald Polanco decisão decidiu-se a unanimidade no termo do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 21.198 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente trata-se de processo aberto em face da comunicação interna 425 2015 emitida em 13 de novembro de 2015 pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária DAF com o objetivo de analisar a documentação referente a concorrência número 065 de 2012 que resultou no contrato 07 2012 091 A firmado entre o Estado do Acre por intermédio do departamento estadual de pavimentação e saneamento de paz e a CILT acho que CILT construção e comércio limitada o CNPJ está aqui colocado vencedora foi a vencedora do certame cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obra infraestrutura no bairro Palheiral Novo Horizonte no município de Rio Branco no valor de 2.172.654.49 deveria ter uma resolução aqui dentro do tribunal que qualquer obra de 2 milhões saiu lá o negócio lá o edital a gente estaria no outro dia lá tem uma resolução assim conforme o contrato firmado entre as partes a obra teve início no dia 4 de julho de 2012 conforme a ordem de serviço 005 51 de 2012 assinada pelo senhor Gil do César Rocha diretor presidente de paz a época para início das obras não consta nos altos termos do recebimento da obra o que consta o 13º termo aditivo referente ao pagamento da 8ª 12ª medição datada de 20 de abril de 2015 o que pressupõe o término da obra inicialmente a obra deveria ser concluída em 6 meses a partir da emissão da ordem de serviço conforme folha 92 do relatório de fiscalização no entanto no decorrer da execução da obra foram celebrados 13 termos aditivos de prazo de reajuste de preço o registro e a autuação do processo analisado se deu em 23 de novembro de 2015 e o relatório de fiscalização data de 8 de março de 2018 o ministério público de conta por meio de senhores procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça emitiu para esse as folhas 265 271 dos autos e ele veio a minha ainda em 2018 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento trata os presentes autos de procedimento aberto por solicitação da área técnica deste tribunal para análise da documentação referente ao contrato número 07 2012 091A firmado entre o DEPASA Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento e a empresa CILT Construção e Comércio Limitada e fiscalização da execução das obras de infraestrutura do bairro Palheral nesta cidade contemplando serviços de pavimentação e qualificação de ruas a área técnica constatou em síntese as seguintes irregularidades falha no planejamento da obra ocasionando aditivos de prazo e valor em desacordo com o artigo 6º inciso 9 e artigo 7º da lei federal número 8666 barra 93 ausência de designação de servidor para fiscalização da execução do contrato em desacordo com os artigos 66 e 67 da lei federal número 866 barra 93 ausência do termo de recebimento provisório definitivo da obra em desacordo com o artigo 73 inciso 1 alíneas a e b da lei federal 8666 barra 93 dano ao horário por superfaturamento e inexecução parcial do objeto no valor de 267 de 267 317 reais e 44 centavos em desacordo com o artigo 66 da lei federal de licitação foram regularmente citados a empresa Cilt construção e comércio limitada Gil do César Rocha Pinto e Felismar Mesquita Moreira no caso a empresa contratada e os ex-diretores presidente do Depasa respectivamente processo de entrada no Ministério Público de Contas em 31 de janeiro de 2019 compulsão dos autos verifica-se que as falhas que levaram a necessidade de termos aditivos para a prorrogação do prazo de conclusão da obra foram as seguintes atraso na emissão de licença de instalação chuvas ocasionais que interromperam e atrasaram a execução dos serviços adequação da planilha orçamentária por não ter o projeto básico contemplado os serviços de terraplanagem e pavimentação de travessas em situações precárias necessidade de aumentar o quantitativo de alguns serviços elaboração de projetos de drenagem que contemplasse a rua novo estado com acréscimo de serviços a planilha orçamentária possibilidade de negociação dos créditos da contratada referente aos valores decorrentes de reajuste previsto e concedido no contrato quanto ao item E assim uma análise técnica ressaltou que não consta nos autos alteração de projeto que ilustre e especifique a situação exposta na justificativa em relação ao período chuvoso fazemos colação do entendimento do tribunal de contas da união de que abre aspas períodos rigorosos de chuva na região amazônica não configuram superveniência de fato excepcional ou imprevisível estranha vontade das partes ou que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato esses fenômenos naturais ocorrem todos os anos e somente um laudo meteorológico que comprovasse uma normalidade de chuvas no período do contrato poderia sanar a irregularidade fecha aspas sobre os pagamentos acima do efetivamente executado os valores encontram-se discriminados as folhas 107 109 e 111 onde podemos destacar como exemplo os seguintes serviços pagos a maior então aqui são relacionados vários serviços então por exemplo no primeiro serviço que é de imprimação o valor pago foi 75.311 reais e 79 centavos o valor executado foi 55.716 reais então só nesse serviço aqui uma diferença de 19.595 reais e 4 centavos temos aqui outros serviços relacionados com diferenças de 59.700 reais outro com 36.490 reais outro com mais 43.526 reais e assim sucessivamente então ainda tiveram diversos outros valores menores discriminados pela área técnica ou seja foi pago um valor executado um valor a menor então todos eles com uma diferença em desfavor do erário destacamos ainda que a assinatura do contrato foi realizada em 23 de outubro de 2012 com previsão inicial de vigência de seis meses contudo o 13º aditivo ao contrato foi assinado em 16 de abril de 2015 sem referência a quando a obra foi definitivamente entregue por faltar o respectivo termo o termo de recebimento da obra ou sua falta não é uma mera falha formal esse que é ele que determina o prazo de garantia da obra sobre esse assunto o tribunal de contas da união de forma consolidada vem definindo que em caso de silêncio do contrato sobre o prazo de garantia aplica-se de forma subsidiária o artigo 618 do código civil o presente processo foi registrado e atuado em 20 de novembro de 2015 portanto no mesmo exercício da conclusão da obra considerando que obras de pavimentação urbana devem ter vida útil de cinco anos e as fotos de folhas 122 a 127 mostram alto grau de degradação dos trabalhos realizados com menos de três anos após o término indubitável concluir a má qualidade da realização dos serviços ante o exposto este ministério público de contas ratifica as conclusões da área técnica e opina um pela irregularidade dos atos de gestão aqui analisados de responsabilidade dos senhores Gil do César Rocha Pinto e Felizmar Mesquita Moreira ex-diretores presidentes do Depasa por culpa em vigilando ante a falta de fiscalização que resultou em má qualidade e postergação indevida da conclusão dos serviços condenando junto com a empresa Cilt Construção e Comércio Limitada solidariamente a devolução do valor de 267.300 317,44 pelos serviços pagos e não executados ou executados parcialmente acrescidos de multa acessória de 10% nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela aplicação de multa aos senhores Gil do César Rocha Pinto e Felizmar Mesquita Moreira com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 sendo o primeiro pelas falhas na elaboração do projeto básico e a ambos por falharem no poder dever de exigir a conclusão dentro do prazo previsto e nos parâmetros estabelecidos no projeto da obra e por não terem designado o servidor para fiscalizar a execução do contrato e 3 encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias é o pronunciamento com a palavra a nova conselheira relatora para proferir o seu voto senhor presidente eu venho relatando esses processos e advogando sempre a posição da má qualidade do relatório e principalmente não só a má qualidade do relatório é porque na verdade a nossa análise ela tem sido muito depois ela não tem sido concomitante eu acho que esses processos aqui eles eles devem servir inclusive para nós de de ensinamento ensinamento no sentido da gente é é atuar mais incisivamente eu esse ano eu estou com as obras é parte eu estou com a CEINFRA e eu tenho conversado muito com o que hoje está aqui na nossa sessão substituindo nossa querida Érica no sentido da gente tentar fazer um trabalho e eu estou muito disposta da gente fazer trabalho ali com o comitante nós vimos agora que essa nova equipe de governo foram muito ágeis no sentido de conseguirem um dinheiro que 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 inclusive fala-se de que é é tava quase que perdido é que era 94 milhões da da caixa que foi uma uma negociação com a caixa econômica e já tava quase que perdido e a gente até parabeniza no sentido de ter resgatado esse dinheiro inclusive em pouco tempo agora esse dinheiro tá aí vamos fazer os ramais quais são os critérios vamos escolher os maiores e vamos ver se tá sendo mas naquele momento não dá uma obra em 2012 vai em 2015 e conclui em 2018 não eu não consigo eu não consigo como como juíza como é que eu vou que 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 é que argumentos técnicos eu posso ter firmeza pro meu voto não tenho eu não tenho eu não tenho firmeza pro meu voto porque são dois milhões e a gente pede a devolução de dois duzentos e pouco em cima de que em cima do que foi pago o que não foi feito em cima do que que não foi feito concretamente como é que eu posso ver então é extremamente difícil essa situação então diante disso vou direto ao meu voto eu voto proponho o arquivamento do feito decisão semelhante tomada por essa corte de conta no acordo onze mil trezentos e quarenta e quatro de dois mil e dezenove plenário processo dezoito mil trezentos e noventa e quatro de dois mil e treze e vinte e por fim no que se refere às alíneas B, C e D entendemos que seria devido apenas a notificação do gestor que inclusive é inócuo só da conhecimento porque já o intercurso do tempo é muito grande então esse é o meu voto em votação conselheiro José Augusto relator excelência conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência nesses votos eu tenho pedido vênia e tendo sido voto divergente enfim é uma ação onde todos tem razão mas neste caso específico o processo é de 2015 a obra é de 2012 as fotos são de 2015 então em 2015 eu só tinha três anos então aqui eu consigo visualizar o efeito da obra é certo que depois houve uma morosidade para sair o final em 2018 mas a constatação inicial que leva às bases iniciais era de 2015 quando se fala e colocou o parque o superfaturamento e a inexecução são itens visíveis não conseguiríamos ver a parte de base subbase mas os itens de devolução são área superficial de imprimação área superficial de cobertura asfáltica de TSD metros lineares de meio fio postos de visita então neste sentido eu eu tenho o mesmo entendimento do doutor parquê de andar junto com a análise do da DAF da quinta inspetoria então pela devolução dos 267 mil 317 44 acrescido os 10% pelos gestores sem a empresa por que sem a empresa porque o dinheiro estava de um determinado lado quando eu mando para o outro a empresa pode vir ser chamada pode mas pelos gestores por isso que é importante eles também estarem com comitantes na ação de cobrança e de fiscalização porque quando estão sentados na cadeira eles cabe a ação regressiva então nesse sentido encaminhamento ao ministério público e após pelo clima dos autos como voto silêncio conselheiro ronald polanco presidente eu eu acompanho o entendimento da da conselheira nalu inclusive no início ela faz diz uma frase ou seja obras ou qualquer despesa acima de um valor dois milhões mas tem um valor mínimo que a gente tem que tomar cuidado já porque já é um volume o conselheiro malheiro disse o dinheiro está aqui da sociedade vai sair então você autoriza mas eu trabalhei um tempo aí com com pavimentação imprimação conforme a velocidade do carro imprimação aí você já faz chega aqui depois de três anos tu faz uma conta se você não estava lá quem está lá já não é fácil controlar a imprimação quem está na hora ali se não tiver um controle certinho de todo vai imprimir aí você chega lá o pavimento está aqui o cap foi aí você conta aqui a largura da rua pela extensão e diz isso aqui foi imprimido tanto e já dou três anos depois é como se o médico tivesse fazer a autópsia do cara esse cara morreu disso três anos depois não é fácil eu sou a favor de que se a pessoa executou errado ou o projeto básico não foi bem elaborado levantamento correto não foi feito desde o início todo o trabalho tem que ser bem montado para uma obra de dois milhões ser bem executado então eu particularmente lamento que a gente chegue atrasado na bola na bola dividida e minha sugestão é da gente aprimorar os nossos os nossos meios de acompanhar e depois colocar a equipe para de fato aquilo que é essencial numa obra pública ser acompanhada porque é importante mas três anos depois ou seis anos depois sete anos a gente toma uma decisão não é fácil então em razão disso eu tenho acompanhado o entendimento da conselheira na Lugoveia e novamente acompanho senhor presidente antes do senhor proferir a decisão eu ontem vim de Brasileia e tem eu sou péssima assim de quantidade de tempo assim mas a gente andou bem uns dez ou quase vinte minutos que estão refazendo refazendo mas parece que agora é uma coisa bacana assim eu olhei estão subindo subiram tem mais ou menos assim um metro e pouco em alguns cantos elevação de grade isso então aí é é parece que é uma coisa legal eu acho que que seria um bom momento do TCU agora então olha quanto tempo aquilo vai durar e proponho mais nós estamos tudo aqui na fase dos cinquenta e pouquinho pouquíssimo pouquíssimo cinquenta e pouquíssimo então vamos lembrar esse dia vamos lembrar esse dia quatro de setembro como sendo um dia que eu disse assim estão fazendo aquilo ali e parece que o negócio vai ser legal é top porque ele está refazendo tem canto que não tem nada não tem mais nada de asfalto vamos ver quanto aquilo vai durar porque gente eu estou cansada eu moro ali todo mundo sabe onde eu moro moro ali em frente a BR ali do parque do Tucumã aquela aquele trechinho eu me desculpem pejorativo mas as pessoas brincam muito com isso eu não gosto muito eu vou usar até um outro termo vou dizer que ali existe uma cobra grande para não dizer que tem alguma coisa lá de cabeça de alguma coisa não vou dizer que tem uma cobra grande mas aquele trechinho perto do trevo da alfaque só este ano só este ano eu contei já doze vezes eu já caí quinze este ano senhor estou acompanhando este ano doze vezes porque eu passo diariamente vou volto vou volto eu assim eu não sou da área eu me formei para ser professora eu 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 não tenho os conhecimentos do engenheiro eu não tenho mas eu queria que me explicasse o que que acontece ali é uma cobra mesmo ela se movimenta porque eu eu não entendo são doze doze vezes que aquilo ali vai é o único é aquele é só ali perto ali perto do trevo aquele aquele ali faz refaz refaz de novo então é problema do nosso solo é problema de que é desvio mesmo é incompetência é isso e aquilo eu só queria assim colocar essas situações que eu acho ainda que se a gente não tiver no dia a dia nós temos que ter uma equipe de obras eu se eu tivesse ficado na presidência não mais estaria essa situação de primeira segunda não seria não seria seria educação saúde obra limcão pessoal esse seria as coisas que eu iria trabalhar então e o de obras eu proponho que a gente bote um teto um valor e todas as obras nessa a gente não é que a gente esqueça as outras teria que que olhar mas deste valor a gente estaria no dia a dia acho que é mais eficiente esse tipo de trabalho não eu fiquei pensando aqui as variáveis que influenciam no pavimento assim primeiro é o peso o peso que vai passar aí então se você tem as carretas de tantos eixos então você vai calcular a subbase conforme esse peso a base conforme esse peso e o pavimento é uma forma de proteger ali o asfalto proteger essa estrutura e facilitar o rolamento aí vai ter os o índice pluviométrico que tem um peso mas você imagina criou um buraquinho no asfalto aí no inverno a água ela começa aí vem o peso se ali passa carretas pesadíssimas que tem os municípios de cruzeiro do sul ali então aquele processo ali vai se se agravando é a mesma situação de brasileira quando foi pensada aquela estrada na década de 70 não se previa que brasileira viraria um um polo né uma área de livre comércio e tal então vai muita carreta ali a Bolívia seria um uma iria construir só as pontes então toda a brita que sai daqui do do marmelo ali está indo para fazer o pavimento da estrada boliviana e aquilo ali vai foi acirrando o processo antecipando a reforma da estrada e aí hoje eu acho que eles estão fazendo um pavimento a altura do peso que está passando a altura da região do índice pluviométrico então tudo isso afeta na construção da estrada o engenheiro quando está fazendo uma correção ali eu tenho certeza que ele sabe que aquilo ali tem dias contados ele conhece mas como às vezes o dinheiro é curto é uma coisa a prefeitura que faz vamos fazer isso aqui que está feita melando o pessoal afeta a opinião pública então faz é o caso dali deve ser isso não sei mas se for fazer uma coisa bem certinha eu tenho certeza que o solo ali um metro dois tem que ser retirado colocado uma subbase de peso de nível mesmo para aguentar o trânsito deve ser isso não sei não conheço a análise do solo de lá é só é nessa mesma linha se o homem vai à lua ele tem toda a solução de engenharia só que aí depende do bolso quando foi à lua havia um erro de 2% e retardou a ida porque ele queria erro mínimo e parece que retardou mais 2, 3 anos para minimizar esse erro mas o que eu quero dizer é assim eu tenho vários níveis de solução todos eles ajustados ao bolso para nós tribunal de contas não nos cabe discutir qual foi o patamar da solução mas se a solução paga foi executada então é isso então foi previsto é isso obrigado senhora então agora não foi dada a decisão do voto não é isso então decidiu-se a maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 24.719 continua como relatora a nobre conselheira Analu Maria quem conceda a palavra senhor presidente esse é um processo bastante conhecido nosso é aquelas contratações irregular da servidora Jocileide e o município também é bastante conhecido Sena Madureira então o ministério público de conta por meio de ser procurador doutor João Zílio de Melo Neto manifesta-se a folha 2.827 é o relatório do processo com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento considerando tratar-se de recursos de reconsideração interposto pelo próprio ministério público de contas e não havendo a necessidade de acréscimo ou complementação aos entendimentos alinhados pelo parquei pela área técnica do tribunal de contas entendo viável o prosseguimento do feito para fins de julgamento conforme previsão incerta no artigo 160 inciso 3 do regimento interno do tribunal de contas é o pronunciamento com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir seu voto vou direto ao voto senhor presidente conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo ministério público de contas e no método pelo desprovimento mantendo o acordo 2030 da câmara considerando os princípios da colegialidade razoabilidade e proporcionalidade é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Ronald Polan eu acompanho o voto decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 23.596 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata os autos da tomada de conta especial da prefeitura municipal de Assis Brasil tendo como responsável a senhora Maria Eliane Gadelha Carius prefeita época em descumprimento ao dispor do item 3 do acordo 9.659 de 2016 foi feito a instrução apurando irregularidade no pagamento de secretários e o ministério público de conta por meio de ser procurador doutor João Isílio de Melo Neto pronuncia-se em duas ocasiões é o relatório senhor presidente uma palavra no ministério público de contas para fazer o seu pronunciamento trata-se de tomada de contas especial aberta em consonância o item 3 do acordo número 9.659 2016 do plenário com o fim de apurar a legalidade dos pagamentos efetuados aos agentes políticos da prefeitura municipal de Assis Brasil no exercício de 2012 a análise técnica procedida apurou dentre outras questões dano-erário público no valor de 5.580 reais e 8 centavos ante ausência de embasamento legal para a realização de pagamentos aos secretários municipais Antônia Rodrigues Camelo Rubenício de Souza Santana Elodie Frutuoso dos Santos e Ana Maria Cunha do Nascimento Figueiredo bem como a falta de informações e documentos necessários à avaliação dos pagamentos efetuados aos secretários Dorismar Gomes Ribeiro Elias Marques de Araújo Edmilson Lopes Pereira Júnior Reginaldo Bezerra Martins e do secretário de Educação no período de julho a dezembro de 2012 não identificado nos autos os autos vieram da senhora Maria Eliane Gadelha Carius prefeita época para que apresentasse defesa também quanto ao disposto no item 4.3 sub-item 4 sobre penas de devolução aos cofres do município da quantia ali impugnada regularmente citada a gestora deixou transcorrer em Albes a oportunidade que lhe foi conferida ante todo o exposto este Ministério Público de Contas opina pela ilegalidade dos pagamentos dos subsídios acima elencados e pela condenação da senhora Maria Eliane Gadelha Carius a restituir ao horário público a quantia de R$ 5.580,08 na forma do disposto no artigo 54 capítulo da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 acrescida de multa acessória fixada a critério do plenário consoante autorização incerta no artigo 88 do mesmo diploma legal é o pronunciamento com a palavra nobre do conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente eu baseio o meu voto nas decisões dos acordos 11.378 de 2019 plenário 2.164 de 2018 primeira câmara 2010 de 2018 primeira câmara 11.373 de 2019 do plenário 11.374 de 2019 do plenário 11.375 de 2019 do plenário 11.376 do plenário e à luz dos princípios da colegialidade razoabilidade proporcionalidade deixo de propor a quantia de 5.580 a senhora Maria Eliane Gadelha Carius fundamentada nos princípios que eu coloquei na aplicação da multa da senhora Maria Eliane Gadelha Carius prefeita no exercício de 2012 por causa do lápis temporal de 7 anos da ciência dessa decisão a essa senhora Maria Eliane Gadelha Carius da ciência à Câmara Municipal de Assis Brasil ao atual prefeito para conhecimento cabível e após as formalidades de tipo pelo arquivamento dos autos é o meu voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto acompanho o voto excelência conselheiro então Jorge Maleta acompanho o voto excelência conselheiro Ronald Polano acompanho o voto a decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora Maria e encerrado a pauta passamos as comunicações antes porém quero parabenizar os aniversariantes do mês de setembro conselheiro Antônio Cristóvão dia 1º de setembro conselheira Ana Lu Maria dia 3º de setembro Ministério Público de Contas conselheiro procuradora Ana Helena dia 1º de setembro e procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira dia 8º de setembro com a palavra o nobre procurador chefe do Ministério Público de Contas Obrigado senhor presidente além dos aniversariantes nominados no mês de setembro eu quero também aqui acrescentar aniversariante que encontra-se presente aqui no plenário minha assessora Laura Raquel Dias Lins que me ajuda diariamente desejar a todos eles muita saúde muitos anos de vida e que Deus continue abençoando a eles e suas famílias quero também aqui fazer um registro do feriado dia da Amazônia que está tão aí em discussão mundo afora e acho que todos aqui somos privilegiados de morar numa região tão bela como essa e às vezes comentando com os colegas no círculo militar que é um ambiente também bacana da gente desfrutar o conselheiro maleiro também está sempre lá e falo para eles essa hora a gente aqui no final do dia está desfrutando de um ambiente desse respirando esse ar em que pese hoje é um período que normalmente a gente tem muita fumaça mas eu fico pensando assim numa cidade grande a pessoa está ainda no engarrafamento está naquele problema sério de mobilidade urbana e a gente aqui ainda desfruta de uma qualidade de vida muito boa e no sábado 7 de setembro também feriado da independência o feriado de hoje foi deslocado para amanhã então também além de agradecer a todos que contribuíram para a realização da sessão de hoje e desejar um excelente feriado e até segunda muito obrigado conselheiro José Augusto eu quero felicitar antes de mais nada o nobre procurador pela memória é por aí exatamente por aí e faço minhas palavras também quero aqui em presença desejar o feliz aniversário do nosso nobre amigo guerreiro de outras e de futuras horas que eu estou observando estou vendo pela minha pouca experiência de vida mas já sei o que é que vem por aí futuramente parabenizo pela sua vontade pela sua crianidade muita gente me perguntar o que era isso mas hoje ainda é você enquanto eu aqui estiver não deixarei de citar em memória além de todos os outros aniversário do nosso primeiro procurador querido mestre Fernando Oliveira Conte ao mais é um feliz fim de semana para todos Conselho Antônio Jorge Malheiro Excelência na mesma linha e na sessão anterior nós já parabenizamos alguns e eu até pedi já desculpa porque nós não citamos a conselheira Ana Lu então já aqui desejei 150 anos de vida longa recebo muita saúde muita paz cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar Conselheiro Ronald Polanco Sr. Presidente da mesma forma eu vou fazer minhas palavras do Conselheiro Zé Augusto mas aqui também comemorar e parabenizar aqui a a nossa Conselheira Ana Lugoveia e como disse o Zé Augusto pelo seu empenho o compromisso que tem com com o Estado mas com a atividade educativa em si e que continue dessa forma empenhada com fortes raízes as grandes transformações na verdade acontecem no regional não é na casa não é muito no quando chega num ambiente mais mais amplo que aqui embaixo já aconteceu a gente tem que fazer acontecer aqui então é isso parabéns na Lugoveia na luta Conselheira Nalu Maria essa coisa de na luta era na escola uma servidora de apoio quer dizer Nalu na luta achava engraçadinha acabou ficando eu quero dizer que eu ontem tive a oportunidade de passar meu aniversário lá em Brasileia e olha eu estou tão feliz com esse trabalho porque a gente é acostumada sempre colocar o dedo na ferida nas coisas ruins nas mazelas nas coisas que não estão acontecendo na educação então eu fico muito feliz para mim foi um presente foi o maior presente que eu tive foi esse trabalho lá executar esse trabalho do Tribunal de Contas e o IRB o Comitê da Educação mais e o ED da gente procurar dizer o que está acontecendo de coisas boas e se vocês tivessem ido comigo para ver como são as escolas e eles falavam eu dizia assim não não mas tem alguma coisa de diferente que está acontecendo aqui para que vocês vocês ganharam de Rio Branco Cruzeiro vocês ganharam de todos os outros o que está acontecendo e aí algumas palavras algumas características alguns adjetivos apareceram humano vontade de mudar equipe vontade de ser o primeiro algumas coisas muito que a gente acha que é simples mas isso faz a mudança faz planejamento foi uma palavra que saiu muito aproveito a oportunidade também dizer que mandaram muito abraços e beijos para o conselheiro Polanco e o conselheiro Valmi tanto da escola Rui Lino como da escola a escola Conci todos eles gostam muito dos conselheiros e aí e formação qualificada foi outra palavra para vocês ter ideia nessa escola do 26 todos todos têm pós-graduação e agora um o Cleito ele está fazendo mestrado no Chile então a gente ficou muito feliz foi um presentão que eu recebi eu gosto muito desse tipo de trabalho então agradeço a todos recebo com muita humildade a vontade de cada um espero conselheiro Malheiro que com 150 anos a gente possa se não tiver nesse campo mas em outros campos mais juntos conversando procurando encontrar o que é melhor para esse nosso pedacinho de terra que a gente ama muito a nossa estão judiando da nossa Amazônia já vem judiando há muito tempo a gente é judiado há muito tempo está na hora da gente dar uma resposta porque cada vez mais a gente está sendo judiado mas eu quero também dizer uma coisa há cinco anos atrás eu tive a oportunidade de comprar uma chacrazinha o conselheiro Malheiro disse agora sim agora você vai ter o que você vai ter trabalho e é realmente isso muitas coisas eu comecei a compreender a partir daquele pedacinho é pequeno é dois hectares mas eu comecei também a ver aquilo falta por parte do governo estadual federal municipal um respeito ao homem do campo meu Deus do céu e é por isso que ele só sabe queimar boa parte não é não é de maldade não é porque ele só sabe isso minha chacra fica num canto e atrás da minha chacra tem uma senhora ela mora sozinha dona Helena uma guerrilheira e lá tem muito tem muito mamão e na minha não tem mamão e eu como mamão guarda em semente boto para secar faço todo aquele processo mas não pega e a dela tem muito mamão e eu fui lá lógico né dona Helena por que que a sua dá mamão e a minha não dá mamão mas queime o mamão dona Analu só nasce nas cinzas quando tu queima aí é que o mamão nasce eu não sei não sou também da área só quero dizer que na minha eu já vi todos os processos revolucionários e não dá mamão lá dá muitas coisas a gente vai aprendendo é no dia a dia assim coisa que a gente dizia coisa que não se justifica os grandes proprietários fazendeiros queimar não se justifica não se justifica não se justifica também governos incentivarem essa briga que a gente está tendo também não se justifica então eu só acho que quem acaba sendo o grande ferido dessa situação somos todos nós mas principalmente o homem do campo que falta de respeito que a gente tem a esses homens e a essas mulheres cada vez mais eu vejo o desrespeito um tempo desse a gente pegou 60 cupuaçu tirou a casca e colocamos nas costas e trouxemos para a cidade para dar nós não vivemos disso para dar para os amigos para os familiares porque e nas costas viemos andando três quilômetros porque três quilômetros de ramal no inverno não dá para sair tem que ser no cavalo como nós não temos cavalo conselheiro malheiro tivemos que trazer nas costas para não estragar então a vida do trabalhador rural e a gente não vive disso a gente não vive disso eu tenho aprendido é por isso que graças a Deus eu tenho tentado cada vez mais ver o que que eu posso ajudar porque a vida do homem e da mulher do campo não é fácil aí o pessoal diz não gosto de trabalhar vá trabalhar num lugar desse quente a gente são cinco anos dessa chácara conselheiro malheiro eu nunca soube o que foi assim o pessoal dizia assim bota uma rede eu até hoje eu nunca tenho uma rede a gente chega lá da hora que chega a hora que sai a gente só trabalha a gente só trabalha eu nunca vi eu nunca brinquei nada a gente só trabalha então é muito difícil a vida do trabalhador rural de noite não? que de dia é na agricultura de noite é na criatura mas eu eu acho que é o modelo de desenvolvimento do país você você tem uma indústria centralizada no sul e uma visão sobre a Amazônia é diferenciada você tem uma concentração de riqueza em outras regiões e aqui fica e é que nós estamos melhor do que os outros países mas eu acho que a crise está ontem estava o filho do Jader Barbalho lá do Pará não sei se vocês assistiram estava em um debate na Globo News e mesmo com aquele olhar todo de ver o código florestal e tal mas ainda havia ali uma ausência da industrialização regional do fortalecimento da pesquisa biotecnológica aqui da biodiversidade o que é viável economicamente é que é viável e desestruturação recentemente do da nossa base de pesquisa nacional enfim eu acho que a Amazônia precisa realmente ser olhada não para conservar a emissão de de gases do mundo industrializado ele estoura assim indústria com a na parte de gases aqui o nosso problema é só a Amazônia mesmo que emite muitos gases porque a nossa indústria está está baixa na produção de gases de efeitos muito bem então eu quero também parabenizar a todos os aniversariantes em especial a nossa colega Nalu Maria aqui presente a doutora Laura também aqui presente e que Deus nos abençoe e conserve sempre com muita saúde quero dizer ainda que a doutora ou melhor que a conselheira Nalu Maria é uma privilegiada e já foi abençoada em ter passado o aniversário dela em Brasileia isso é um privilégio realmente para a vossa excelência e para os brasileiros que também a receberam isso para nós é um privilégio você falou em dois colégios José Rui José Rui da Silveira Lino era meu amigo já falecido que Deus o tenha em um bom lugar e Concy Concy Alves de Mello foi meu colega de colégio estudamos juntos professor Concy muito bom de uma família extraordinária de Brasileia então também para mim é um privilégio eu vir falar no nome desses meus amigos quero dizer a nobre conselheira Nalu mais uma vez também que ela tem duas hectares de terra e trabalha o tempo todo o tempo todo agora imagina se você tivesse mais um pouquinho mais eu tenho um pouquinho mais de duas hectares e o que o seu amigo também trabalha ali é um absurdo o pessoal da Amazônia trabalha muito na realidade nós temos muita coisa a fazer muita coisa mesmo então dois hectares de terra a gente acha que é pouca coisa mas é muita coisa dá para fazer tanta coisa que a Vossa Excelência mesmo falou que traz sacos inteiros cheios de frutas para distribuir aqui na cidade então veja eu o que eu dou faço doações de terra para quem não tem terra e quer fazer a sua hortinha na sua casinha no seu quintal que não tem mais terra tem mais e tal nos seus apartamentos é quase todo dia gente indo lá para pegar terra para fazer a sua hortazinha então veja bem é esse é esse o nosso mundo é essa a nossa Amazônia nós temos que realmente trabalhar e trabalhar com consciência para que ela venha nos dar muito e muito ainda é suporte para a nossa vida para a vida realmente do mundo dizem que a Amazônia é pulmão do mundo eu tenho um amigo que diz que a Amazônia quem pensa que a Amazônia é a maior floresta do mundo está enganado e eu acredito muito nele sei que ele está falando da verdade mas que tenho certeza que sim é uma grande alavanca para a sustentação realmente do nosso oxigênio e tal e tal e tal e por aí vai sou um defensor sim da Amazônia e também de que a gente veja a verdade onde é que está será que a verdade está sendo realmente extremamente exposta ou será que tem outros interesses nesse meio não quero entrar no mérito nesse sentido mas quero agradecer a presença de todos Ministério Público meus nobres conselheiros conselheiras e encerrando a sessão marcando outra para dia e hora regimental E絞irem eu 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 Legenda por Sônia Ruberti